Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova-a pra dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando Não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente! Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher Toque duplo ou Toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções pra escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri Você já pediu pra Siri ligar pra um amigo? Talvez você tenha dito Siri, ligue para a Hermione Só para a Siri proceder com o Chamando Hermione Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos Mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones E às vezes um pouco espertinha Mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade pra pronunciar até os nomes mais comuns Isso te incomoda Você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri A maneira mais simples de fazer isso É pegar a Siri no ato e dizer Não é assim que se pronuncia Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome O primeiro, o do meio e o último Ou para um nome do lugar Uma vez que você tenha dito a pronúncia A Siri vai gerar algumas opções E a gente só precisa escolher a correta Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades Pode ser útil explicar Abra seus contatos Selecione a pessoa cujo nome a Siri está com dificuldades para pronunciar E escolha Editar Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas Usando a ortografia fonética Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri Até mesmo uma assistente digital super inteligente Precisa de ajuda às vezes Ei Siri, é Leviosa, não Leviusar App Medida Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar Para obter a medida da sua mesa de centro Da estante ou do sofá O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor Usando a câmera do seu telefone A primeira coisa que você precisa fazer É mover seu telefone Para que o aplicativo analise a área que se pretende medir Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela A partir daí, não é tão diferente de uma trena real Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir E trace-o até onde deseja que a medida termine Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física Para uma medição mais precisa Essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais Mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada O Medida também pode ser usado como nível Basta alternar para a opção nível E colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero Sua superfície está nivelada Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola Caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso Com sua nova caixa de ferramentas digital Seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa Criar nova vibração Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola Na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar Claro que existem alguns toques legais para escolher Mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso Pode distrair as pessoas ao redor Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe Ou o professor mal-humorado Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher Você provavelmente tem várias Para diferentes ocasiões e diferentes contatos Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso Outro recurso oculto no iPhone É criar uma vibração personalizada para seus alertas Se você quiser sentir a batida da sua música favorita Quando seu melhor amigo ligar Enviar mensagens de texto Ou quando for hora de acordar de manhã Crie esse padrão no seu iPhone Mais uma vez, você precisará acessar as configurações E em Sons e Háptica Escolher o tom que deseja personalizar Toque em Vibração E em seguida em Criar Nova Vibração O próximo passo é criar belas vibrações Como um DJ sem som tocando o dedo na tela Até que você tenha um ritmo silencioso que te deixa feliz Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável Assim como os Beat Boys Você estará captando boas vibrações Trackpad Com os smartphones Não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado Tudo que você precisa é de um bom polegar No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes Pois os erros de digitação são fáceis de acontecer E todos os seus caracteres Podem não caber de uma só vez Naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone Você pode estar digitando um longo texto Para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase Algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada Sobre o que você está querendo dizer Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada E muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente Ou não Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto Talvez queira mudar o teclado para o modo Trackpad Para facilitar a edição Isso mesmo, outra joia escondida no seu iPhone Esse recurso é de fácil acesso também Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço Todas as outras teclas ficarão acinzentadas E você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone É mudar as guias para usar números e símbolos Pode não parecer, mas com certeza É um pouco irritante quando você precisa alternar Entre guias várias vezes na mesma mensagem No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone E ele vai melhorar isso Segura em vez de tocar na guia numérica 1, 2, 3 E ela abrirá a guia de números e símbolos Enquanto você estiver segurando Essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere Ao soltá-la, o teclado retornará as letras Logo, você ficará rápido o suficiente Para escrever um romance no seu smartphone Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico Para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa Pode até ter sido bem legal na época Mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo Ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho Desde o telefone com fio Me fala uma coisa Você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas Ou nossos sapatos É nosso acessório mais consistente Agora você conhece alguns desses segredos úteis E será um usuário profissional do iPhone Se esses segredos não forem à sua praia Sempre haverá o telefone com fio Pelo menos ele não ficará sem bateria Como você sabe que alguém está rastreando seu telefone? Sabe dizer se seu telefone está escutando suas conversas? Aqui estão algumas dicas sobre como lidar com essas atividades maliciosas Imagine que você abre uma aba no navegador do seu telefone Ou que está conversando com alguém Sem saber que um desconhecido está monitorando tudo isso Como você se sentiria? O attacker? Aham, vamos chamá-lo assim Pode ver o que você faz enquanto navega E com quem você se conecta No entanto, ele pode não ser capaz de ver suas mensagens Depende de como ele escolhe rastrear você Se instalar um aplicativo de uma loja de terceiros Sua privacidade estará em perigo Você pode fazer isso sem saber que o aplicativo é prejudicial Compartilhar seus dados por meio de phishing scam é uma possibilidade Finalmente, se o software de seu dispositivo está desatualizado há muito tempo Tipo um ano ou mais, ele está mais propenso a sofrer ataques Quais são os sinais de que seu smartphone está sendo rastreado? A primeira pista é o uso excessivo de dados Fique de olho nisso Se for notavelmente maior do que o que você usa em geral Investigue o que está consumindo a maioria dos dados O hotspot está ativado? Verifique os dispositivos conectados e procure um não autorizado A segunda dica é o histórico do navegador Às vezes, os attackers carregam sites de phishing remotamente Se você vir um descompasso no histórico do seu navegador É um mau sinal O terceiro sintoma é o esgotamento da bateria Sim, houve um tempo em que as baterias de telefone não duravam o suficiente Mas em modelos recentes, elas podem durar até dias Se seu dispositivo passa um bom tempo sem precisar de carga Mas de repente sua bateria se esgota repentinamente É preciso verificar O último sintoma comum é a reinicialização anormal Claro, isso pode estar relacionado a um problema de hardware Mas por que arriscar? Consulte um especialista para determinar se a reinicialização está relacionada com o hardware Ou com o software malicioso que foi baixado A pergunta de um milhão de dólares Como permanecer livre de rasteiramento e seguro? Você pode comprar um bloqueador de sinal anti-rasteiramento Este modelo da Amazon também pode ser usado como carteira O telefone será desconectado E o sinal de GPS será desativado Isso impedirá o rasteiramento Cartões de crédito com tecnologia IC também estarão seguros Por último, ele também tem o recurso anti-radiação Certo, esse modelo pode parecer uma medida um pouco extrema Porque, na maioria das vezes, você quer estar acessível e usar seu telefone Afinal de contas, não dá pra mantê-lo dentro de um acessório bloqueador de sinal para sempre Aqui estão algumas dicas fáceis que você pode aplicar para proteger sua privacidade Primeiro, desinstale os aplicativos não familiares Espera aí, eu nem sei o que é isso! Pressione deletar ou remover Como mencionei, os hackers geralmente rastreiam você através de aplicativos Você também pode forçar a inclusão de aplicativos na Blacklist Para evitar problemas, sempre baixe aplicativos das lojas oficiais Infelizmente, os apps duvidosos podem entrar no Google Play, por exemplo Mas isso é certamente menos provável do que uma opção não confiável Outra maneira de proteger seu telefone é criando senhas fortes Se você permitir a autenticação de dois fatores para contas importantes, também ajuda Da mesma forma, um pin forte ajuda Pois às vezes os attackers não conseguem instalar um spyware se seu dispositivo estiver devidamente bloqueado Você pode usar um sistema de segurança confiável para reforçar ainda mais seu aparelho Eu sei quão tentador é usar Wi-Fi público em vez de usar seus próprios dados Especialmente se você estiver em outro país Infelizmente, se o Wi-Fi não estiver protegido por senha, é arriscado conectar-se a ele Os hackers geralmente usam a rede Wi-Fi pública Eles fazem cyber-ataques e roubam dados sensíveis Se você ainda desconfia de que alguém está te rastreando, restaure seu telefone para as configurações de fábrica É a coisa mais eficaz a fazer Às vezes, mesmo que você apague os aplicativos, um arquivo prejudicial pode ser deixado Mas ei, faça um backup de todos os seus dados importantes antes de reiniciar o dispositivo Não me diga que eu não avisei se o vídeo bonitinho do seu cachorro sumir de vez Mencionamos como evitar o rastreamento No entanto, em algumas situações, você quer rastrear seu próprio telefone É, você quer localizá-lo fisicamente Embora existam produtos lançados por empresas de smartphones Há inúmeras opções de localizadores mais baratos na Amazon Este aqui é fácil de conectar E tem um toque para você encontrar facilmente seu telefone ou outras coisas, como chaves Digamos que você mencione este rastreador inteligente Bluetooth para o seu amigo em uma conversa num café Após algum tempo, você se deparará com todos os tipos de anúncios a esse respeito em seu Instagram É uma coincidência ou seu telefone está te escutando? Resumindo, é verdade que nossos telefones nos escutam Assistentes virtuais como Siri ou Alexa escutam a sua voz o tempo todo Faz sentido O assistente tem que sempre escutá-lo para ouvir seu comando No entanto, as coisas não são tão simples assim Em 2019, um relatório descobriu que a Siri às vezes ativa e grava as coisas de forma equivocada Algumas dessas gravações também são sobre assuntos privados Dizem por aí que a Apple seleciona aleatoriamente conversas para a Siri analisar Assim eles veem o que é preciso fazer para melhorar a qualidade do serviço Não é algo específico da Apple Quase todos os sistemas de assistentes de voz funcionam dessa forma Mas por que vemos anúncios? Em termos simples, pense em assistentes de voz como motores de busca Se você estiver procurando algo, verá anúncios relacionados a isso Caso se sinta inseguro e queira fazer seu telefone parar de ouvi-lo Há algumas providências a tomar Primeiro, substitua seu smartphone por um pombo para se comunicar Ha! O maior problema nisso, na minha opinião É que você tem que alimentar o pombo e pagar pela limpeza da sujeira Que eles vão causar na casa de quem receber as mensagens Ok, tô brincando Seu telefone te ouve pelo microfone Você pode desativar a Siri e seus equivalentes Depois de desativar os assistentes de voz Vá até os aplicativos aos quais você deu acesso ao microfone Se um aplicativo te pedir muitos acessos Questione-o antes de dizer cegamente um sim Um aplicativo de loja de roupas realmente precisa de acesso ao microfone? Acho que não Finalmente, você também pode considerar o uso de um VPN Para criptografar sua atividade de navegação É algo legalizado o fato de os telefones nos escutarem? A resposta está na pequena caixa que assinalamos sobre termos e condições Nós damos consentimento e permitimos que nossos dados sejam coletados Confiando que eles não os utilizem ou os vendam de forma ilegal Você sabia que o CEO da Apple, Tim Cook, disse uma vez que Há mais informações sobre você em um iPhone do que em sua casa? Prepare-se para ficar surpreso ou assustado ao descobrir o quanto seu telefone sabe sobre você As empresas coletam dados sobre seus movimentos e sua localização Mas também podem registrar a localização dos seus amigos Tomemos como exemplo o Find My Friends da Apple Sei que é super útil encontrar seu colega num local cheio Mas quando você usa esse recurso Seu telefone rapidamente acumula dados sobre onde você esteve Quanto tempo você passou ali E quem você conheceu lá Seu telefone pode até mesmo entender seu estado de espírito Às vezes você desabafa num post ou tweet Mas os dados de fundo rastreados pelo próprio smartphone Também têm ideias bastante precisas de como você se sente Foi feito um estudo usando uma combinação de sensores telefônicos Para descobrir quando alguém estava se sentindo deprimido ou fora de si O estudo foi realizado durante quatro meses Os pesquisadores deram smartphones a 12 pacientes E disseram a eles para usá-los como seus dispositivos principais Os resultados foram interessantes Os pesquisadores revelaram que a atividade do dispositivo E os dados de localização predizem as mudanças de humor dos pacientes Com 94% de precisão Outra coisa crucial são suas senhas Você não precisa memorizar todas as senhas Porque seu telefone ou sua conta do Google lembra delas para você Eu sei que isso é muito conveniente Mas se pensarmos no pior Vamos perceber que elas estarão disponíveis Para qualquer pessoa que entrar em seu telefone Seu telefone sabe com que frequência Quando e por que você usa essas senhas Sabe seu ciclo de sono Sua rotina de exercícios E a lista pode se esticar Contando como você gosta de queijo extra na pizza Agora, se me dar licença Vou verificar meu telefone para ver o quanto estou seguro A missão de segurança vai ser cumprida em breve Bateria, baixo Bateria, baixo Andando pela rua com fones de ouvido Tentando parecer descolado Por dentro, porém, você está morrendo de medo Cinco minutos atrás Percebeu que seus fones de ouvido estão presos dentro das orelhas Não é brincadeira Você tenta puxá-los para fora Mas eles não se mexem A música também não está ajudando Parece que eles fazem parte da sua cabeça Aqueles fones de ouvido bonitinhos com bluetooth De alguma forma foram moldados nos seus ouvidos Quando isso aconteceu? Você se manda para casa e tenta puxá-los de novo Com mais força dessa vez Ai, mas não adianta É como tentar arrancar seu próprio dedo Só há uma coisa a se fazer Dormir e torcer para que amanhã tudo se resolva de alguma forma Boa noite Cinco da manhã Você se senta e sente dor Você dormiu a maior parte da noite sobre o seu lado esquerdo Basicamente empurrando o fone de ouvido ainda mais para dentro Agora está tão dolorido Que você nem consegue encostar ali Sem tempo para o café da manhã Você sai de casa correndo E pega uma carona até o hospital mais próximo O médico parece que acabou de ver um fantasma E isso não é um bom sinal Ele admite que nunca viu nada parecido na vida O raio-x confirma isso Os fones de ouvido tornaram-se parte do seu crânio E não há nada que se possa fazer Ele diz para você não dormir mais de lado E não ouvir muita música Falando em música Ele pergunta A qual dispositivo você está conectado agora? Você aponta para o seu telefone E então sua música favorita toca Estranho Você olha para o médico E naquele exato momento Sua música muda para uma batida pop mais animada Essa música nem está na sua playlist É horrível Ah, deixa para lá Ela se desliga sozinha Não, espere Você fez isso Você acabou de parar a música com a sua mente Incrível Você sai do hospital E vai para casa ouvindo uma música triste Começa a chover E você sente que sua vida está arruinada Como vai sobreviver com fones de ouvido presos assim? Todos aqueles pensamentos negativos e... Pá, outra música Mas dessa vez você não fez nada Então de quem é a música que está ouvindo? Você percebe um cara andando bem na sua direção Você para e espera que ele passe Quando ele está a meio quarteirão de distância A música para Uma mulher com roupas estilosas e fones de ouvido se aproxima E de repente você ouve indie rock Agora você para em um semáforo E ouve cinco gêneros musicais diferentes Todos ao mesmo tempo O que está acontecendo? Com o poder da sua mente Você transforma todo aquele ruído em uma música suave Um skatista passa Você ouve um velho rock de garagem E espere um minuto Eu consigo ouvir as playlists das outras pessoas? Você não se sente mais tão triste E sim como um super herói Não é o maior super poder Mas ainda assim, aceita Você passa por um canteiro de obras E olha para um jovem levantando toras de madeira Você ouve uma música agradável dubstep E então, o cara que opera o guindaste chama sua atenção Começa a tocar música country nos seus fones de ouvido Você anda pela calçada E ouve as músicas preferidas de todos os pedestres Há uma velhinha de óculos saindo de uma loja de departamentos Você olha para ela Ela pisca E então você começa a ouvir hip hop Ei vovó! Você vai adiante e vê uma linda mulher As nuvens se dispersam E os raios de sol pegam no rosto dela Ela suavemente sorri Você vê os fones de ouvido nas orelhas dela Uau! Parece que um laser passou direto pelo seu cérebro Ela está ouvindo algum tipo de rock pesado No volume máximo No final do dia Você está exausto de ouvir as playlists das outras pessoas É hora de um merecido silêncio Suas orelhas coçam muito E você não consegue colocar os dedos lá A pele delas está ficando meio irritada Este super poder está piorando a cada minuto No dia seguinte você tenta lavar as orelhas E então coloca água Mas não sai nada Isso não é nada bom A umidade excessiva no seu ouvido pode fazer com que muitas bactérias apareçam e fiquem por ali Você começa a se sentir estranho e acaba voltando para o hospital O médico diz que vai ser impossível viver assim por muito tempo Os fones de ouvido irritam sua pele As células não recebem oxigênio suficiente Toda essa sujeira e atividade dos micróbios pode prejudicar seriamente a sua audição Ok, hora da coisa ficar séria Você contrata um cientista maluco para criar bastões eletrônicos ultra finos para a limpeza dos ouvidos Cada tubinho é flexível e fino o suficiente para passar pelos fones de ouvido Um bastão remove todas as bactérias com um desinfetante E refresca o ouvido para que não enche muito O segundo bastão é como um mini secador de cabelo Dando um jeito em qualquer umidade extra lá dentro Isso tudo significa ir ao médico duas vezes por semana Depois de um mês, você descobre que sua audição está piorando, pouco a pouco Esses bastõezinhos não estão ajudando nada Sua vida começa a parecer uma playlist aleatória constante Você não consegue mais dormir a noite toda Às três da manhã, um carro passa e você escuta uma música pop peculiar Os vizinhos chegam tarde em casa e acordam você com uma playlist épica dos anos 80 Do tipo sobrevivemos mais um dia Você consegue controlar o que ouve, mas apenas se estiver acordado É hora de tomar medidas drásticas Você aluga uma casa na extremidade de uma floresta onde ninguém possa incomodá-lo Agora que consegue finalmente dormir, começa a perceber que é muito interessante ouvir a música das outras pessoas Você começa a entendê-las muito melhor Você tem um amigo que está sempre brincando e que adora se divertir Mas por alguma razão, a playlist dele tem músicas tristes e pra baixo Um dia, você decide falar com ele com sinceridade e descobre que ele está realmente infeliz Mas que se acostumou a se esconder atrás de uma máscara de engraçado Depois de algumas semanas saindo juntos, você começa a ouvir uma boa música mais positiva no telefone dele Ei, você fez isso! Logo, você decide pausar a música Agora ouve podcasts e cursos educacionais em áudio Você aprende novos idiomas incrivelmente rápido, já que pode ouvir 24 horas por dia Você gosta de tudo, desde palestras de física quântica a entrevistas com pilotos de Fórmula 1 Seus fones de ouvido tornam você incrivelmente inteligente Um dia, enquanto ouve aula sobre fontes de energia renováveis, você começa a se perguntar Como é que seus fones de ouvido ainda estão carregados? Eles não deveriam ter desligado há muito tempo? Hum! Você vai até o centro de pesquisa em física mais próximo e conta aos cientistas sobre seu caso inusitado Depois de muita pesquisa, eles descobrem que seus fones de ouvido obtêm energia de minúsculas descargas elétricas criadas pelo seu corpo Eles também dizem que a sua pele e a cartilagem se fundiram à borracha e ao plástico dos fones de ouvido Eles agora são oficialmente uma parte orgânica do seu corpo Seus ouvidos se adaptam às novas condições e desenvolvem seu próprio sistema imunológico Você não precisa mais ir ao médico para fazer a limpeza Tudo o que precisa fazer agora é limpar a parte externa dos fones de ouvido Acabou essa de se preocupar com a sua saúde 24 horas Uau! Uma noite, você está ouvindo música clássica e de repente ela desliga Você ouve um som abafado bizarro São vozes humanas? Ou algum tipo de máquina ou animal? Não, definitivamente são vozes Mas o som é muito baixinho, muito falhado Você não consegue entender do que estão falando No começo, não te incomoda muito Mas as vozes começam a te visitar todas as noites Elas falam línguas diferentes Isso é simplesmente aterrorizante e você está assustado Será que está enlouquecendo? Você tem medo de dormir com as luzes apagadas Um dia, você acorda com o som de centenas de vozes diferentes Elas estão gritando, ou rindo, ou pedindo algo Você sai do quarto correndo e vai até a sacada para pegar um pouco de ar fresco De repente, bum! As vozes param e tudo que você ouve é um jazz suave Você sai Logo está no meio de uma floresta, sem ninguém por perto Você percebe que o volume e a qualidade do som mudam continuamente conforme os seus passos Você olha para cima Há uma antena enorme Uau! Seus fones de ouvido devem estar conectados a ela de alguma forma Você estava ouvindo rádio o tempo todo Se a bateria do seu telefone descarregar em torno de 15% para apenas 1% rapidamente Isso indica que a bateria está um pouco velha ou mesmo danificada Às vezes, pode haver 20% restantes Mas o aparelho desliga de repente no meio de uma ligação importante Todas essas coisas mostram que a bateria não está boa E talvez seja melhor trocá-la Se o seu celular mantiver 1% por muito tempo Parece que a bateria tem mais capacidade restante do que o estimado A propósito, nenhuma bateria moderna pode ser totalmente carregada ou descarregada É possível aumentar rapidamente a vida útil dela Primeiro, dá para moderar o uso de widgets Tente não adicionar muitos deles e limite o uso daqueles que requerem muitos dados Para manter as informações atualizadas A propósito, se não há explicações de por que seu aparelho descarrega tão rápido Pense na segurança cibernética Provavelmente, essa possa ser a evidência de alguém seguindo você e seus dados Como eu sei de tudo isso? Eu sou funny! Tipo um apaixonado por telefones Ei, pare de rir! Seu smartphone pode esquentar por vários motivos Incluindo uso excessivo Aplicativos em execução em segundo plano Software com defeito Malware Ou ter sido exposto a muito calor ou sol Às vezes, esse calor é normal Mas pode ser devido a problemas sérios se o aparelho superaquecer regularmente Se o seu descarrega até 0% toda vez que você sai de casa no inverno É necessário verificar a integridade da bateria nas configurações As baterias, como qualquer outro recarregável Levam componentes especiais que ficam menos eficazes à medida que envelhecem Se a saúde da sua for inferior a 85% Pode considerar ter que trocá-la Caso contrário, seu celular irá descarregar toda vez que estiver frio lá fora Não se esqueça de carregar seu dispositivo antigo às vezes Depois de comprar um novo Se quiser manter o velho por precaução A falta de carga pode afetar a vida útil da bateria O mesmo vale para consoles de jogos, laptops, tablets E qualquer outro aparelho que leve carga Se você carregar seu telefone e usá-lo simultaneamente Poderá confundir um pouco a bateria Dessa forma, o celular vai carregar um pouco Aí então o aplicativo, ou o que quer que você faça Vai consumir essa energia E o carregador vai recarregar a bateria Esses ciclos curtos cansam a bateria E encurtam a vida útil dela Também é possível otimizar a bateria Fechando de vez em quando todos os aplicativos abertos E que esquece de fechar Alguns são especialmente famintos pela longevidade do seu telefone A maioria deles, o que chamaremos de redes sociais famosas Ainda assim, isso funciona perfeitamente apenas com androides Se você tem um iPhone, não faz diferença Quantos aplicativos estejam sendo executados em segundo plano A menos que sejam apps de redes sociais Além disso, nenhum aplicativo pode ajudar a diminuir o consumo dela Então, aqueles que verificam o uso do armazenamento E ajudam a limpar a memória do telefone Nunca são úteis Agora, você pode fazer todas as coisas que acabei de mencionar Os usuários de iPhone sabem que seus aparelhos ficam sem memória rapidamente E mesmo excluir alguns arquivos não ajuda Vá em Configurações, Armazenamento do iPhone E certifique-se de que as fotos excluídas, recentemente, foram realmente apagadas Caso contrário, faça isso nas seções de armazenamento Observe que suas mensagens podem conter arquivos pesados Portanto, você pode restringir por quanto tempo a mensagem deve ser armazenada se tiver um iPhone No histórico de mensagens, toque no botão Manter mensagens O padrão é Para sempre Mas é possível mantê-las por um ano ou mesmo apenas 30 dias Não se esqueça de atualizar a memória operacional do seu telefone Para que funcione melhor e mais rápido Para iPhones, vá em Configurações, Geral, Acessibilidade, Assistive Touch e Ligue-o Pressione Mais, depois Menos e, em seguida, o botão Liga-Desliga Você verá a barra de Desligar Pressione o Assistive Touch e segure o botão Home Pronto Se vir a notificação Enter Passcode depois de fazer isso, significa que fez tudo certo Entretanto, é muito mais fácil com Androids Já que alguns deles geralmente têm o botão Limpar Memória na seção RAM É melhor não carregar seu telefone no carro Que geralmente tem menos eletricidade do que o necessário Para qualquer celular carregar totalmente Se você usar uma entrada de USB de baixa potência O aparelho começará a consumir energia em uma taxa muito mais rápida do que a entrada pode suportar Isso pode até danificar o carregador No final, seu smartphone mal carregará O carro não é o melhor lugar E em um alugado, é definitivamente proibido A entrada USB dele é basicamente pública Então pense na segurança cibernética Para tornar seu carregamento mais seguro, use seu próprio adaptador Também não faça isso em uma estação de trem Às vezes, é melhor passar algumas horas em um trem olhando pela janela Do que carregar o celular em uma estação antes de embarcar Ataques cibernéticos são um grande problema dos pontos de carregamento públicos Seus dados podem ser extraídos por meio de uma entrada USB Sua casa também pode ser perigosa para carregar o aparelho Bem, isso sob circunstâncias específicas, como quando há raios Por isso, não faça isso durante uma tempestade A voltagem oscila muito O que pode ser muito estressante para o celular Não é verdade que seu cartão SIM pode rastrear você Ele não é rastreável A questão se resume ao número e-mail Se o seu smartphone estiver ligado Esse número será transmitido para a torre de celular mais próxima O cartão SIM não pode rastreá-lo Mas seu iPhone se lembra de todos os lugares que você visitou recentemente Para verificar, vá para Configurações, Privacidade, Serviços de Localização, Serviços do Sistema O aparelho coletou seus lugares favoritos em locais frequentes Os dispositivos Android são capazes de fazer o mesmo Abra o histórico de localização no Google Maps Outro lugar para não carregar o celular é em cafés Da mesma forma, os ataques cibernéticos são um problema Além disso, a capacidade da entrada USB não é potente o suficiente Mas é totalmente seguro usar um carregador normal e não uma entrada USB Outro mito é o de que o 4G consome mais dados do que o 3G As páginas que você carrega são as mesmas Não importa o que use, 3G ou 4G É como comer uma pizza Se uma pessoa come mais rápido do que a outra É uma questão de velocidade e não do tamanho da pizza O mesmo vale para o 5G Agora até me deu fome É possível controlar o uso de dados desligando os aplicativos que consomem muito Desligue o upload automático de arquivos para qualquer uma de suas nuvens Livre-se de todas as atualizações automáticas Se quiser ouvir música ou um podcast, faça o download antes O streaming consome todos os seus dados O temporizador do seu iPhone é muito mais útil do que parece Se você gosta de adormecer ouvindo sua música favorita ou vídeo do YouTube, como eu Vá até o relógio, toque no cronômetro e selecione a sessão Quando o tempo acabar Olhe para baixo até ver o botão Parar de tocar Esse recurso desliga todos os aplicativos de mídia Como música, todas as janelas que reproduzem sons ou vídeo E até mesmo o aplicativo do YouTube Isso é muito útil se você já acordou às 3 da manhã no meio de algum vídeo aleatório Que foi reproduzido automaticamente Para iPhones, toque e segure o botão do temporizador Aquele que você vê quando desliza para cima e vê um menu de acesso rápido Você verá a escala de tempo de que precisa para deslizar A única desvantagem é que só dá para definir um tempo Para não menos do que 1 minuto e não mais do que 2 horas O mesmo funciona com a lanterna Toque e segure este botão para ajustar o brilho Você pode tirar fotos sem memória é suficiente Se ficar sem, mas precisar mesmo tirar uma Aqui está um truque Abra qualquer um dos seus aplicativos Como o Instagram ou o Facebook E tire uma foto ao iniciar uma nova postagem Pronto, a foto estará no rolo da câmera Nos iPhones, ele não armazena apenas as lindas fotos do seu cãozinho Toque em selecionar no canto superior direito E em seguida em qualquer imagem de que precisa No canto inferior esquerdo Você verá um quadrado com uma seta Vá em frente Olhe para baixo e veja o que pode fazer Duplicar, usar como papel de parede Ou até mesmo esconder daqueles que gostam de meter o nariz Na vida dos outros Outra maneira de esconder um clique É cortar a imagem no tamanho mínimo Quando precisar dela de volta Basta reverter para o original E isso é tudo por hoje Do seu amigo Fonei Tenha um bom dia Então, a viagem no tempo é algo real Na verdade, você está viajando no tempo agora A cada segundo deste vídeo Você avança um segundo no futuro Mas há uma pessoa na Terra Que conseguiu viajar no tempo um pouco mais longe no futuro Dois centésimos de segundo E esse não é o limite Conheça Sergei Krikalev Ele é um astronauta que passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional Essa é a chave para sua viagem no tempo A questão é que, para dois objetos Um parado e outro em movimento O fluxo do tempo é diferente Ou seja, se tomarmos nosso planeta como um objeto E a EEI como o outro O tempo na Terra e na EEI serão diferentes Mas isso não é o suficiente para afetar significativamente o tempo Precisamos olhar para a gravidade Quanto maior o objeto Mais forte é sua força gravitacional Por exemplo, na Lua Você pode pular mais alto e levantar objetos mais pesados do que na Terra Porque a Lua é leve Mas em Júpiter Você mal consegue ficar de pé Porque ele é pesado e sua gravidade é muitas vezes mais forte A gravidade dobra o próprio espaço-tempo Imagine um trampolim ou um tecido esticado Enquanto não houver nada nele O espaço-tempo será igual E o tempo será o mesmo em todos os pontos Mas coloque um objeto pesado lá E você verá uma estrada se formando nele Agora imagine colocar um objeto pesado Como o planeta Terra no centro deste tecido Ele pesa 6 toneladas Mais outros 21 zeros Isso dobraria tanto o nosso tecido Que o tempo passaria de maneira diferente no centro Do que em um lugar onde o espaço-tempo é plano E quanto mais pesado o objeto Maior a deformação e mais lento o tempo passará lá Por exemplo, perto do Sol O tempo passa ainda mais lento do que em nosso planeta Porque é mais de 300 mil vezes mais pesado Ou pegue um buraco negro Mesmo um pequeno pesa dezenas ou centenas de vezes mais que o Sol E os supermassivos são milhões e bilhões de vezes mais pesados Eles dobram tanto o espaço-tempo Que o tempo perto deles praticamente para Portanto, nosso herói Sergei Krikalev Usou esse mesmo método de viagem no tempo Ele apenas não estava nas profundezas desse vórtice espaço-tempo Mas na EEI É um ponto no espaço-tempo onde a curvatura do tecido Não é tão forte E o tempo passou um pouco mais rápido para ele do que aqui Só um pouco E se você passar bastante tempo lá Gradualmente, começará a ultrapassar as pessoas aqui na Terra Sergei poderia ter ido muito mais longe no tempo Mas outra lei da física o impediu de fazê-lo É tudo uma questão da unidade do espaço e tempo Se você está em pé, está apenas se movendo no tempo Mas se você correr para frente Se moverá no tempo e no espaço Quanto mais rápido você corre pelo espaço Mais devagar se move no tempo A Estação Espacial Internacional viaja ao redor do nosso planeta A 7,66 km por segundo Essa velocidade diminuiu o movimento de Sergei ao longo do tempo Então em mais de dois anos na EEI Ele viajou no tempo apenas 0,02 segundo Então aqui está uma maneira de você viajar no tempo Deixe o seu amigo sentado em uma mesa e dê a ele um relógio Coloque outro relógio no braço e comece a correr em volta da mesa Se você correr rápido e por tempo o suficiente Notará como a hora em seu relógio e no do seu amigo são diferentes Voa lá! Você viajou no tempo Mas existem outras maneiras de chegar ao futuro Para o primeiro método, é preciso chegar a um buraco negro O mais próximo fica a um pouco mais de mil anos-luz do nosso sistema solar Você pula em sua espaçonave mais rápida que a luz e chega lá Você precisa voar o mais próximo possível do seu centro Até a borda do horizonte de eventos O espaço-tempo é tão distorcido aqui que um segundo pode ser igual a semanas Ou até meses na Terra Portanto, espere aqui alguns minutos Agora ligue os hipermotores novamente e voe pra longe Claro, você tem que ter cuidado aqui Os buracos negros são tão pesados Que nada pode escapar da sua força gravitacional Mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo Não pode escapar do abraço de um buraco negro Mas isso não é problema pra você E você já está de volta ao seu planeta natal Uau! Se passaram décadas na Terra enquanto você esteve fora Existem carros voadores, robôs e hologramas por toda parte Outra opção é viajar na velocidade da luz Você e seu amigo estão na linha de partida do estádio E cada um de vocês tem um cronômetro Um, dois, três, já! Você corre na velocidade da luz ao redor da Terra algumas vezes e para Pare o relógio O tempo que passou durante a sua corrida É menor que o do seu amigo que ficou parado Mas existe o chamado paradoxo dos gêmeos Com o qual os cientistas ainda estão quebrando a cabeça É tudo sobre o que tomar como ponto de referência Se o centro do sistema de coordenadas For uma pessoa parada E a outra estiver correndo à velocidade da luz O relógio do corredor ficará atrasado após a corrida Pois ele estava se movendo não só no tempo Mas também no espaço Lembra? Mas se você tomar o corredor como o ponto de referência É a pessoa estática que está em movimento em relação a ele Então o relógio da pessoa estática teria que estar atrasado Portanto, como resultado do experimento Os relógios de ambas as pessoas O corredor e a pessoa estática Mostrariam o mesmo tempo Este é o paradoxo dos gêmeos Outra maneira de burlar as leis da física E interromper o fluxo do tempo É ficar na posição de prancha Assim o tempo para Para você Ok, brincadeirinha Supondo que viajar no tempo seria possível Há um monte de problemas e paradoxos Por exemplo, às 12 horas Você está empenhado em construir uma máquina do tempo Às 12h30 Termina de construí-la E então, às 13 horas Você entra nela com um propósito Impedir que você mesmo construa a máquina do tempo Então você volta no tempo para as 12h20 Quando a máquina do tempo está quase terminada E quebra um de seus detalhes Para que ela não possa ser construída Mas se a sua versão mais jovem Não conseguiu construir uma máquina do tempo Não há como voltar ao passado, certo? Ou se você de fato construiu uma máquina do tempo E voltou no tempo Para quando seu pai estava em um encontro com a sua mãe Você estraga o encontro deles e eles terminam Nesse caso, seu nascimento teria sido impossível Mas se você não tivesse nascido Nunca teria construído uma máquina do tempo E voltado no tempo para arruinar o encontro do seu pai E então, nada teria interferido no seu nascimento Uau! As coisas estão ficando bastante complicadas Ok, existem maneiras mais simples de viajar no tempo Por exemplo, maneiras biológicas Estou falando sobre congelamento Se você congelar seu corpo Se moverá no tempo com o resto do mundo Mas você estará dormindo o tempo todo E quando acordar, você estará no futuro A propósito, os animais que hibernam no inverno Como os ursos, são viajantes do tempo Eles simplesmente pulam as famintas estações de inverno Mas há um problema com isso Quando o congelamos, a água em nossas células e tecidos Se transforma em gelo E como consequência, elas se sentem desidratadas Como em um deserto Isso pode ser evitado usando produtos químicos de proteção Mas a parte mais difícil é o despertar Nossos cientistas não conseguem descongelar com segurança o organismo vivo Portanto, por enquanto, congelar seu corpo é uma passagem só de ida Mas temos esperança de que os cientistas do futuro Encontrem uma maneira de evitar danos a células e tecidos Então, eles abrirão geladeiras com pessoas E acordarão um monte de viajantes do tempo E essa é uma aventura muito cara Congelar um corpo inteiro pode custar 200 mil dólares ou mais Mas muitas pessoas acreditam que a viagem no tempo já é real E que alguns viajantes do tempo foram capturados em fotografias ou filmagens Por exemplo, veja esta foto de 1941 Há homens de terno e mulheres com chapéus elegantes E entre eles, esse cara de óculos futuristas e moletom com capuz Ou então, este vídeo onde se pode ver uma mulher ao fundo Falando no celular? Uau! Isso foi há cerca de um século E naquela época, ninguém conseguia imaginar o que era um telefone celular Bom, esses fatos podem ser facilmente explicados O homem dá fotos a óculos que foram feitos em 1920 E a camiseta e o moletom também já existiam naquela época E a mulher falando ao celular está na verdade Segurando um Acousticom na mão Que é uma espécie de aparelho auditivo Um dos primeiros desse tipo Portanto, podemos dizer uma coisa com certeza A viagem no tempo continua sendo apenas um sonho para todas as pessoas Exceto Sergei Krikalev Que foi capaz de burlar as leis da física E estar dois centésimos de segundo à frente de todas as pessoas na Terra Quanto mais barras você vir na tela do seu gadget Melhor a qualidade da rede Na realidade, o número de barras indica apenas a recepção da rede Não tem nada a ver com a qualidade da conexão Por exemplo, você pode estar ao lado de uma torre de celular E terá o máximo de barras na tela Mas se houver muitos usuários conectados à mesma rede A qualidade do sinal será ruim Então suas chamadas podem cair E sua internet ficar mais lenta do que deveria É um equívoco comum que quanto mais megapixels sua câmera tiver Maior será a qualidade de suas fotos Na realidade, mais megapixels só oferecem a capacidade de aplicar zoom Cortar e imprimir imagens maiores Se você desligar o Wi-Fi e o Bluetooth Quando não os estiver usando Poderá economizar bateria Bem, se está usando esses serviços ativamente e depois os desliga Isso realmente fará a diferença Mas se o Bluetooth e o Wi-Fi estiverem ociosos Eles não afetarão a velocidade com que a bateria perde a carga Se o seu computador estiver funcionando mais devagar do que o normal Ou tiver erros de processamento Isso não significa necessariamente que o dispositivo pegou vírus Pode haver muitas operações em segundo plano ativas no momento Seu equipamento pode estar limpando os navegadores da internet Fechando os programas que você não está usando e assim por diante Resolução mais alta nem sempre significa uma tela melhor e mais brilhante A resolução é apenas um dos vários fatores que afetam a qualidade da tela Depende muito do tipo de painel usado no aparelho Por exemplo, LCDs podem ter cores mais brilhantes Mas os dispositivos OLEDs têm melhores contrastes É verdade que uma bateria maior tem mais energia Mas a quantidade de backup depende de como essa carga é usada por todo o sistema Em outras palavras, um aparelho com uma bateria menor Pode durar mais se o sistema operacional for melhor otimizado Muitas pessoas têm certeza de que ninguém pode rastreá-las Quando ativam o modo de navegação anônima ao usar a internet De fato, desta forma seu navegador não salvará cookies Histórico e as informações que você inserir em diferentes formulários Mas os sites que você usa, assim como as autoridades, podem rastreá-lo facilmente Isso significa que o modo de navegação anônima não esconde do mundo completamente Para limpar o disco rígido de seu computador, você precisa de um ímã muito, muito grande Os discos rígidos em dispositivos modernos só podem ser afetados por campos magnéticos extremamente focados Os bons e velhos ímãs de geladeira não têm potência suficiente para isso Se você acidentalmente deixou o carregador conectado após terminar de carregar seu aparelho Não precisa entrar em pânico Acredita-se que ele possa começar um incêndio no caso de uma oscilação de energia Mas isso só ocorreria em uma situação adversa Por exemplo, se você tiver animais de estimação interessados em carregadores Ou se o carregador fizer ruídos estranhos ou vazar Talvez se o lugar onde você mora não tiver proteção contra raios Ou ainda se houver possibilidade de vazamento de água dos seus vizinhos Em todos os outros casos, não é preciso se preocupar com nada Muitas pessoas têm certeza de que é uma má ideia usar o telefone enquanto ele está carregando Elas acreditam que isso pode encurtar a vida útil da bateria Outras acham que a bateria não carrega tão bem quanto poderia Mas isso não passa de mito Mesmo quando você não está usando o seu aparelho, ele ainda está ocupado com diferentes atividades Por exemplo, sincronizando dados Isso significa que você pode facilmente acrescentar outras tarefas à carga de trabalho dele Limpar aplicativos em segundo plano não leva ao melhor desempenho Também não economiza bateria O sistema operacional do seu telefone é inteligente Se ele necessitar de recursos adicionais, fecha automaticamente os aplicativos em segundo plano Além disso, fechar os aplicativos e abri-los novamente esgota a bateria muito mais rápido Do que quando se mantém esses aplicativos abertos Coloque a bateria no freezer, ela vai durar mais Não, não faça isso Esse mito vem dos anos 80 Quando as pessoas colocavam as pilhas no freezer por curtos períodos para que funcionassem por mais tempo Mas atualmente esse procedimento pode destruir a bateria do seu aparelho As de íon de lítio reagem mal, tanto a temperaturas baixas quanto altas A condição mais confortável para esse tipo é a temperatura ambiente O software antivírus não fornece 100% de proteção ao seu dispositivo Você instala regularmente novos programas de segurança e eles parecem remover vírus de seu computador com eficácia Mas novos malwares surgem todos os dias e não há garantia de que seu antivírus saiba como lidar com eles Os carregadores portáteis não danificam os telefones nem a bateria O que pode levar a consequências dramáticas é o uso de um deles com uma atenção maior do que o seu aparelho pode suportar É por isso que os profissionais recomendam escolher apenas carregadores portáteis de alta qualidade Os especialistas dizem que você deve baixar aplicativos apenas de lojas oficiais Mas isso não garante que tudo seja 100% seguro Sim, é muito menos arriscado usar lojas oficiais do que sites de terceiros Mas já houve casos em que até lojas oficiais tiveram que remover aplicativos incompletos de suas plataformas O modo avião ajuda a carregar seu telefone com mais rapidez Mas você não pode notar a diferença Experimentos mostraram que o modo avião reduz de 4 a 11 minutos o tempo de carregamento do aparelho Uma quantidade maior de RAM nem sempre significa melhor desempenho Mas é verdade que um dispositivo com mais dessa memória pode ter mais aplicativos abertos em segundo plano Se comparado com um aparelho com uma RAM menor Você também pode acessar as informações mais importantes e frequentemente usadas com mais rapidez Pois elas são mantidas nessa memória Você não danificará a bateria do telefone se deixá-lo carregando durante a noite Ela completará a carga e o smartphone permanecerá conectado por muito mais tempo É verdade, mas não é nada preocupante Os especialistas têm opiniões diferentes sobre o assunto Alguns afirmam que carregar durante a noite pode fazer com que a bateria se desgaste mais rápido Outros dizem que não tem nenhum efeito visível nela Os computadores Mac também podem ser afetados por malwares É verdade que eles não são tão vulneráveis a vírus quanto outros Mas em alguns casos, os recursos de segurança integrados não são os suficientes para evitar todos os tipos de riscos Nenhum estudo comprovou que os telefones celulares emitem radiação prejudicial ao corpo A radiação em questão é a de radiofrequência E é muito mais fraca do que a ionizante Um tipo que você recebe sempre que faz um raio-x Os gerenciadores de tarefas de terceiros não prolongam a vida útil da bateria nem aumentam o desempenho do telefone O sistema embutido no aparelho já está fazendo o todo possível para que ele funcione de maneira mais eficiente possível Quanto aos gerenciadores terceirizados, eles podem de fato controlar os aplicativos que você usa Mas não tem nenhum efeito positivo na duração da bateria Esvaziar a lixeira do computador não significa excluir os arquivos desnecessários permanentemente Você apenas apaga os links para os arquivos Mas pequenas quantidades de dados permanecem Há uma chance de que alguém conecte essas informações E assim que alguns arquivos que você achava que não existiam mais, podem ser recuperados Ainda é uma crença popular que é preciso carregar o telefone recém comprado totalmente antes de usá-lo pela primeira vez Mas as baterias funcionam melhor quando são carregadas entre 40% e 80% E essa é a mesma carga de um smartphone recém comprado em uma loja Isso significa que você pode comprar um aparelho e começar a usá-lo imediatamente Mas se o indicador da bateria dele mostrar menos de 40% da carga, talvez seja melhor devolvê-lo à loja Uma porcentagem tão baixa pode significar que a bateria está velha A crença de que quanto maior um arquivo de vídeo ou áudio, melhor a qualidade, nem sempre é verdade O tamanho depende não apenas da sua qualidade, mas também da maneira como foi compactado Algumas pessoas pensam que podem treinar sua bateria para que ela possa permanecer carregada por mais tempo Para fazer isso, a deixam zerar completamente antes de carregá-la novamente A ideia é de que ela tenha memória E que, se não carregá-la apenas quando o indicador estiver quase 0%, ela não funcionará tão bem quanto antes Mas a verdade é que as baterias de íon de lítio duram mais quando estão à meia carga Além disso, se você descarregá-la completamente por um longo tempo, poderá danificá-la permanentemente Em 30 de outubro de 1759, os habitantes do Oriente Médio foram acordados por um terremoto Rachaduras apareceram nas paredes de suas casas Telhados começaram a desmoronar As pessoas correram para fora de suas casas e se reuniram em áreas abertas Mas devido a fortes choques, continuaram perdendo o chão e caindo Um mês depois, houve outro terremoto, ainda mais forte Árvores quebraram Casas desmoronaram Rachaduras profundas apareceram no solo O desastre durou dois minutos Oásis, estradas e cidades foram destruídos Incrivelmente, os antigos edifícios de Baalbek resistiram aos terremotos Alguns historiadores afirmam que esse lugar majestoso e misterioso foi construído durante o Império Romano Porém, muitos pesquisadores discordam Pouco importa A verdade é que a cidade é um dos principais fenômenos arqueológicos da humanidade O edifício mais incrível de Baalbek é o Templo de Júpiter Os habitantes do Império Romano acreditavam que Júpiter detinha poder sobre raios e trovões O prédio parecia uma plataforma com 54 colunas Um telhado enorme repousava sobre essas colunas Hoje só é possível ver seis delas, de 20 metros de altura Cada uma se assemelha a um lápis E consiste em três seções Os núcleos desses lápis foram feitos de chumbo Isso tornou as colunas excepcionalmente fortes Cada um desses pedaços de pedra pesava incríveis 80 toneladas O equivalente a 35 SUVs Olha, este é o maior bloco da Grande Pirâmide de Gizé Mas em comparação com os de Baalbek Nem parece tão impressionante A fundação sob o Templo de Júpiter foi preservada Foi assim que os especialistas descobriram que ela consistia Em cerca de 25 pedras monolíticas Pesando 450 toneladas cada Isso significa que os blocos de Baalbek Pesam quase quatro vezes mais do que os do Egito Há outros três de calcário enormes na fundação De 800 toneladas cada Isso é mais do que o dobro do peso de um avião Boeing 747 Os construtores antigos devem ter tido dificuldade em esculpir esses gigantes blocos de pedra E depois também tiveram que levá-los para o canteiro de obras e levantá-los a uma altura significativa Repetir essa logística provavelmente seria um pesadelo para os construtores atuais Por isso, precisariam de equipamentos modernos Mas os construtores de Baalbek não tinham caminhões, guindastes com serras circulares Nem eletricidade Então, como conseguiram? Os cientistas têm uma teoria que inclui cordas, guinchos e sistemas de alavanca Naturalmente, os engenheiros do passado construíram todos os aparelhos de madeira A cerca de 910 metros das ruínas do complexo do templo, há uma pedreira Os arqueólogos supõem que cortaram as pedras nesse local, já que há um bloco de calcário ali Parecia ser muito grande mesmo para este lugar incrível O monólito foi chamado de Pedra do Sul Tinha 20 metros de comprimento e 4 de largura Os antigos construtores não tiveram tempo de separá-lo completamente de sua pedra-mãe Um grupo de cientistas da Áustria estimou que este pedaço de calcário pesava mais de mil toneladas Isso é como três Boeings, ou 160 elefantes africanos Havia outra surpresa esperando os arqueólogos perto da Pedra do Sul Um segundo monólito de mais de 1.200 toneladas Mas os antigos construtores não pararam por aí Continuaram trabalhando Em 2014, na mesma pedreira, arqueólogos alemães descobriram um bloco de 1.650 toneladas Ninguém descobriu ainda por que as pessoas do passado precisavam de um pedaço de pedra Que pesasse o mesmo que 125 ônibus escolares Também não está claro como iriam mover esse gigante e por que não terminaram o trabalho De qualquer forma, esse terceiro monólito é o maior pedaço de pedra processado da história da humanidade Existem mais perguntas do que respostas Alguns pesquisadores acreditam que as pessoas do passado tinham equipamentos de alta tecnologia Outros não pensam assim Mas estão ansiosos para entender como os construtores conseguiam mover essas pedras Existe um grande número de edifícios e artefatos antigos no planeta Muitos fazem os pesquisadores coçarem a cabeça Perto da pirâmide de Djoser, no Egito Arqueólogos encontraram uma rede de túneis Esse lugar se chama Serapel Contém 24 sarcófagos que pesam de 70 a 100 toneladas As caixas gigantes são esculpidas em um único pedaço de granito e cobertas com tampas pesadas Os sarcófagos são perfeitamente simétricos Ao toque, suas paredes são lisas como vidro Mesmo com o nível atual de tecnologia, isso é muito difícil de fazer Mas os antigos egípcios conseguiram essa façanha O cálice de Licurgo é um artefato inestimável e um exemplo de nanotecnologia antiga É feito de um vidro que pode mudar de cor Se você colocar uma fonte de luz na frente do copo, ele fica verde Se a luz estiver atrás do cálice, ele fica vermelho Nesse caso, a imagem do rei grego Licurgo fica roxa pálida Os cientistas entenderam como essa mudança de tonalidade funciona apenas no final do século XX Através de microscópios, viram nanopartículas de prata, ouro e cobre Que foram adicionadas à matriz de vidro Graças a isso, é possível observar uma mudança de cor chamada dicroísmo Curiosamente, o ouro e a prata foram moídos até uma poeira fina É quase impossível fazer isso por acidente Muito provavelmente, os antigos especialistas sabiam com certeza o que estavam fazendo A Bolívia tem um lugar curioso chamado Pumapunco Parece que um gigante da antiguidade ficou brincando com um enorme conjunto de construção E depois da brincadeira, ele esqueceu de colocar as peças de volta na caixa Mas não existiram gigantes E os enormes blocos de pedra foram esculpidos por construtores antigos há mais de 1500 anos Algumas das rochas pesam 100 toneladas Os blocos foram levados a uma altitude de quase 4 mil metros acima do nível do mar da pedreira A 95 quilômetros do canteiro de obras Não há floresta naquela região Isso significa que os construtores não podiam usar árvores para produzir equipamentos Ou madeira para carregá-las O monumento pertence à civilização Inca Os cientistas têm certeza de que eles não sabiam nada sobre rodas Em 1992, os habitantes de uma aldeia chinesa decidiram drenar uma lagoa Seus ancestrais a usavam para lavar roupas e pescar há centenas de anos Eles fizeram o processo de drenagem por 17 dias Na parte inferior do reservatório fizeram uma descoberta inesperada Uma entrada para uma caverna descendo a uma profundidade de 30 metros O achado incrível foi chamado de cavernas de Longueo Construtores desconhecidos esculpiram 30 metros quadrados de galerias As salas, pontes, piscinas e colunas separadas que suportam o teto As paredes estão cobertas por estranhas linhas e padrões esculpidos Os pesquisadores não encontraram nenhuma informação sobre quem construiu as cavernas E por que o fizeram A tecnologia de construção também permanece um mistério Antônio Stradivari viveu na Itália no século XVIII Ele construía instrumentos musicais Mais de 600 de suas obras existem até hoje Sendo 500 violinos Um deles foi vendido em um leilão por 16 milhões de dólares Os violinos feitos por esse mestre têm uma sonoridade clara e cheia Os pesquisadores não conseguem entender por que produzem uma sonoridade tão única Talvez seja o verniz que o artesão usava para cobrir os instrumentos A resposta também pode estar na madeira da qual eles são feitos Naquela época, a Europa tinha um clima frio Por causa disso, a madeira ficou mais densa E os instrumentos feitos com ela soaram especialmente agradáveis ao ouvido Na cidade indiana de Nova Delhi, há um poste de 7 metros de altura Que pesa 6,5 toneladas e é feito de 98% de ferro forjado O pilar, de 1600 anos, não tem sinais de ferrugem ou desgaste Os cientistas acreditam que o monumento está tão bem preservado Graças ao clima seco e à composição química do metal Pode ser resistente à corrosão E ainda assim, não se sabe como os ferreiros conseguiram produzir um pilar de ferro Que não tem medo de ferrugem Parece uma façanha difícil, mesmo para os metalúrgicos modernos A rocha Al-Nasla é dividida em duas partes por uma fenda perfeitamente reta Cada pedregulho fica em um pequeno pedestal Algumas pessoas acreditam que essa é a evidência de uma antiga tecnologia laser Mas para os geólogos, a divisão aconteceu em razão da mudança do solo Ou vibrações naturais que ocorreram sob a rocha Esse processo levou ao aparecimento da rachadura E se aprofundou por milhares de anos E gradualmente, o monumento natural tomou a forma que se pode ver hoje Há cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais nos mundos virtuais Hum, nem parece tão lotado assim E olha só, eu vivo aqui do outro lado da sua tela O futuro da ficção científica já chegou Mas tecnologia não é só diversão e jogos Ela também está aqui para facilitar nossas vidas E essas invenções são a prova disso Portanto, apertem os cintos enquanto eu teletransporto vocês para um futuro próximo E lhes mostro um dia típico por lá Você sai da cama e vai para a cozinha tomar o café da manhã Ou acessa a sua geladeira inteligente para ser mais preciso As maiores empresas de tecnologia e eletrodomésticos do mundo Têm trabalhado há algum tempo no desenvolvimento de geladeiras Com algumas características que impressionam Elas podem escanear o conteúdo armazenado dentro delas Mantendo o controle e sabendo quais itens estão acabando Suas touchscreens exibem muitas informações Desde a sua agenda diária até um slideshow de fotos de família Como acontece com qualquer outro dispositivo sem fio É possível conectá-la ao Wi-Fi da sua casa E a geladeira poderá interagir com outros dispositivos conectados Assim, você consegue até mesmo mover o programa Que estava assistindo na sala para a tela da geladeira inteligente E não perder aquela cena incrível da sua série favorita Essa tela também informará quando e quais itens você precisa comprar novamente Além de recomendar receitas baseadas nos ingredientes que você já tem dentro da geladeira O sistema por trás desses novos e melhorados aparelhos Depende do código de barras ou das etiquetas de identificação por radiofrequência das embalagens Que já estão sendo utilizados pelos fabricantes de alimentos para gerenciar o estoque e o envio Ao digitalizar as etiquetas ou os códigos de barras Sua geladeira pode acessar detalhes como datas de validade Visando manter um inventário preciso de seus alimentos Caso você esteja se perguntando quanto custa ter uma geladeira que te envie uma lista de compras Ela vai variar entre 2 mil e 5 mil dólares Sua geladeira inteligente avisa que a sua bebida favorita já venceu Ups! Acho que é hora de ir às compras Mas não se preocupe, não precisa procurar sua carteira Você não precisará nem de dinheiro nem de cartão de crédito para comprar coisas Tudo isso será possível graças aos minúsculos microchips que podem ser implantados na sua mão Mas não fique muito entusiasmado Um chip não o transformará em um ciborgue legal ou qualquer coisa assim Essa tecnologia de chips já existe em chaves de casa digitais e tickets e cartões bancários O que os tornará diferentes agora é que uma vez concluído o processo de implantação Eles serão vinculados a todas as suas contas online Isso permitirá que você abra sua porta de casa Entre no ônibus ou no trem e faça compras Tudo num piscar de olhos Você chega em casa e finalmente toma seu cafezinho Agora é hora de fazer algo pra você comer Que chato! Ou talvez não, graças ao seu ciberchefe Em 2015, uma empresa de robótica sacudiu o mundo da culinária Quando apresentou sua nova invenção Um robô que usa mãos gigantescas para cozinhar refeições Esse mestre cozinheiro vem pré-programado com milhares de receitas de chefes humanos do mundo todo Você não vai precisar mais procurar no Google como fazer a crosta de torta perfeita O robô que se chama Molly fará de tudo Desde servir até mexer a comida Mas infelizmente não pode organizar os ingredientes que vai usar nas receitas Pelo menos ainda Talvez eu tenha visto muitos filmes Mas provavelmente não é uma ideia tão boa dar uma faca a um robô, certo? Entretanto, se você mesmo preparar os ingredientes e colocá-los em recipientes especiais Ele reconhecerá aqueles que deve usar Uma vez terminado o preparo dos alimentos Ele também vai deixar a cozinha limpinha Finalmente, seu próprio Buzzboy O robô Molly pode planejar e adaptar suas receitas de acordo com suas preferências alimentares E seus limites de consumo calórico Entretanto, você também pode adicionar suas próprias receitas a essa lista usando a tela touchscreen E aí o robô recria aquele cozido da sua avó com 100% de precisão Mas sabe de uma coisa? Aposto que você pode contratar um chefe pessoal com a quantia que pagará para conseguir ter o Molly 340 mil dólares A melhor parte é que os robôs podem até mesmo organizar os ingredientes pra você Tão certo quanto o nascer do sol é o fato de que a sua mãe vai te mandar uma mensagem hoje Ela manda o lembrete de que chega em uma hora pra te visitar Oh oh, você se esqueceu totalmente disso Você dá uma olhada na sua casa e percebe que não faz uma boa faxina há bastante tempo Mas sua mãe nem pode sonhar com isso É aqui que essas belezinhas podem ser úteis O Guardian XO é um exoesqueleto recarregável Alimentado por bateria e com um corpo mecânico que foi projetado para tornar você rápido e forte Usando seus motores elétricos e um conjunto de 120 sensores corporais ultra-precisos de última geração Ele combina inteligência humana, instinto e julgamento com a resistência e a precisão das máquinas Ele pode aumentar sua força e permitir que você levante um enorme peso como se estivesse levantando uma pena E não restringirá em nada seu movimento Assim, você pode limpar embaixo do sofá, da cama ou daquela geladeira inteligente com muita facilidade e rapidez Antes que sua mãe chegue Isso é que é produtividade Mas não tenha muitas esperanças Ele não tem tecnologia suficiente para permitir que você pare ônibus como o super-homem faz Ou pule sobre prédios como o Neo Então ele não funciona para salvar o mundo Mas certamente pode ser um salva-vidas se você estiver se mudando para uma casa nova A boa notícia é que você pode adquiri-lo agora se tiver 100 mil dólares por ano para pagar pelo aluguel Uau! Você terminou a limpeza tão rápido que ainda sobrou algum tempo antes de a mamãe chegar em casa Dá para sair para uma corrida rápida porque, graças ao exoesqueleto, você não queimou tantas calorias enquanto fazia faxina Então pegue seus tênis futuristas e vamos nessa! Esse sapato chamado The Craptide Sneaker é totalmente impresso em 3D Ele é feito de apenas um material Um polímero especial chamado elastômero termoplástico Que varia em espessura em diferentes lugares O que significa que enquanto partes específicas do tênis se tornam mais rígidas Outras permanecerão macias e flexíveis Portanto é ergonômico e confortável Além de ser fácil e rápido de fabricar O sapato inteiro pode ser impresso de uma só vez E não requer colagem ou costura E a melhor parte é que a forma pode ser adaptada ao seu próprio pé A única coisa necessária para isso é a digitalização 3D do seu pé Você volta para casa bem a tempo de dar oi para sua mãe Ela quer que vocês dois passem uma tarde tranquila juntos Lendo ou assistindo a alguma coisa Você acha que é uma ótima ideia e mostra seu novo livro favorito Ela folheia o exemplar Mas você percebe que ela está tendo dificuldades para ler as palavras Meio que forçando os olhos Se pelo menos eu pudesse ampliar as páginas do livro Como dá pra fazer com as fotos no Instagram Ela diz Ei, você tem exatamente o que ela precisa Em 2019, uma equipe de pesquisadores criou um par de lentes de contato Que dão um zoom quando você pisca duas vezes Cada movimento dos olhos que você faz dá sinais elétricos distintos As lentes de contato com o zoom contêm eletrodos Que podem rastrear esses sinais e responder de acordo com eles Os polímeros do qual são feitas as lentes se expandem Quando certa corrente elétrica é aplicada Assim, quando você pisca duas vezes As lentes aumentam sua ampliação E fazem com que tudo pareça 32% maior para você Entretanto, parece que você terá que esperar um pouco mais para começar a usá-las Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir como fazer Para que elas sejam mais seguras para o uso diário Mas, além das lentes zoom Pesquisadores têm trabalhado na criação do que eles chamam de lentes inteligentes Que terão visores microLED quase invisíveis Menores que um grão de areia Com minúsculos sensores de navegação Sensores de imagem e baterias quase microscópicas Eles ajudarão a guiar pessoas em novas cidades E darão informações sobre os edifícios e as pessoas Uau, viajar é fácil Você não está feliz por ter aquele dinheirão guardado para pagar essas coisas? Espera, você não tem poupança? Bem, ainda dá para ter um Instagram Tem uma inovação bem legal chegando no mundo dos fones de ouvido em 2022 Tcharam! O fone invisível Sim, você ouviu direito Esse dispositivo transmite ultrassom silenciosamente pelo ar Você vai se sentir como se estivesse usando o fone de ouvido de verdade Pois ao transferir o ultrassom Eles o convergem em sinais audíveis do lado de fora dos seus ouvidos Se houver alguma pessoa perto, no mesmo ambiente Ela só conseguirá escutar algo como um som de sussurro Se você estiver com fones de ouvido invisíveis Mergulhará em um áudio espacial tridimensional Que é reduzido em até 90% a apenas um metro de distância Se virar a cabeça ou se mexer Serão ativados sensores de movimento responsáveis pelo reconhecimento facial Ele rastreia seus ouvidos para garantir que o som chegue ao ponto certo Quando o apareceu pela primeira vez O dispositivo original para ouvido tinha apenas um único fone Na década de 1880 As operadoras de telefonia usavam um tipo de versão simplificada do que conhecemos hoje Elas tinham que conectá-lo a uma engenhoca junto com um bocal que permitia a transmissão A coisa em si pesava de 3 a 5 quilos E uma operadora segurava no ombro Os inventores nunca pretenderam que os fones de ouvido fossem portáteis Ou pelo menos não desde o início Nos anos 70 As pessoas os usavam principalmente para ouvir discos em casa A grande mudança na história aconteceu apenas quando a Sony lançou o Walkman As pessoas passaram a ouvir suas músicas favoritas Mesmo fora de casa, em qualquer lugar Se você notou que um fone de ouvido descarrega mais rápido do que o outro Saiba que não é o único a lidar com isso Isso acontece porque o sinal não será igualmente forte nos dois Por exemplo, se a diferença subir para 15 a 20% Depois que usou os dois pelo mesmo período de tempo Sim, algo pode estar errado Mas se a diferença for de 5% Isso é normal Já que o sistema completa os dados da bateria de cada um deles Portanto, depende de onde exatamente você segura o seu celular Ele pode ficar mais próximo do fone esquerdo ou direito Ou de quão condutor é um lado da sua cabeça De certa forma, isso bloqueia menos sinal Geralmente, os fones de ouvido têm conexões individuais Então cada um usará energia em um nível ligeiramente diferente Se você usar o modo avião para jogar no celular Não verá anúncios aparecendo o tempo todo no meio do jogo Que ideia inteligente! Quando desliga o som do seu smartphone, sua bateria dura mais A vibração também gasta energia Você pode carregar seu aparelho mais rapidamente Se usar uma tomada em vez de um cabo USB Claro, isso é ótimo se estiver no carro Ou em algum lugar ao ar livre com seu laptop Mas, definitivamente, não terá que esperar mais Digite hashtag 31hashtag e seu número de telefone Se quiser ocultá-lo Dessa forma, quando for ligar para alguém A pessoa não conseguirá ver quem está chamando Ao fazer isso, você poderá esconder seu número apenas durante a chamada atual Quando for entregar seu celular a um amigo Mas, ao mesmo tempo, quiser manter todas as suas mensagens E o restante de seus dados pessoais confidenciais Use o modo convidado Deslize de cima para baixo com dois dedos E vá para o ícone do usuário no canto superior direito Ali, verá a opção para adicionar convidado Agora você pode escolher quais ações serão permitidas para seu amigo Ou qualquer pessoa que pegue seu aparelho Os smartphones são tão versáteis Que estão substituindo lentamente muitas coisas na sua casa Você pode usar o seu Até mesmo como controle remoto da TV Existem aplicativos que permitem conectar a televisão Através de Bluetooth ou Wi-Fi Você já teve que ler artigos na Wikipedia Sobre um assunto realmente complicado Como o funcionamento do seu telefone Ou algum outro aparelho? Basta traduzi-los para a linguagem leiga comum Escolhendo a versão português simples Isso levará a um artigo muito mais fácil de ler e entender Seu celular pode ver a luz infravermelha Então, se estiver prestes a disparar uma luz infravermelha Diretamente na câmera do seu telefone Aparecerá um feixe de luz roxa na tela Isso acontece porque a maioria dos sensores das câmeras digitais Pode detectar frequências de luz Que nossos olhos não conseguem captar Carregadores sem fio São convenientes para transportar Além disso, admita Eles parecem legais Mas se a bateria estiver fraca E você precisar carregar o telefone o mais rápido possível Não são tão eficazes e rápidos Quanto os convencionais Se você tiver pilhas sobressalentes em casa Pode usar o lado negativo delas Como caneta para o seu smartphone Seja ele iPhone ou Android Sim, tente rolar pelos aplicativos Navegar pela página inicial Desenhar em bilhetes Uma caneta de pilha Pode fazer praticamente qualquer coisa Que a versão normal faz Também é possível utilizar um lápis E um pouco de papel alumínio Rasgue um pequeno pedaço do papel E envolva-o em torno da borracha Na parte superior do lápis E aqui está Você tem uma nova caneta Mais uma vez Isso pode ser útil Quando estiver muito frio ao ar livre E você está usando luvas Aí só consegue controlar o celular com uma caneta O iPad chegou ao mercado Anos depois de o iPhone Já ser um sucesso no mundo inteiro Mas o tablet Era o projeto original Em que a empresa estava trabalhando Antes de ter a ideia De aplicar esse sistema em um celular Quando você quiser editar sua tela inicial Provavelmente pegará um ícone de aplicativo E o moverá para onde quiser Certo? Então vai fazer o mesmo com o outro E arrastá-lo E assim com mais um E assim por diante É muito mais eficaz Apenas tocar em um app E no restante dos que deseja deslocar Assim Os movimenta e os coloca Onde quiser que eles fiquem E pronto Mesmo o reconhecimento facial Não pode garantir Que ninguém desbloqueie Seu smartphone sem sua permissão Pode haver uma situação Em que uma pessoa Pegue seu celular E tente desbloqueá-lo Usando o seu rosto Se isso acontecer Basta dizer Ei Siri De quem é este telefone? Sua aparelho vai congelar imediatamente Então quem o estiver segurando Terá que usar a senha Para desbloqueá-lo Se quiser que seu iPhone Tenha um áudio um pouco mais alto Vai em configurações E em seguida música Em EQ Você verá a opção Late Night Isso tornará os sons Alto silenciosos E ao mesmo tempo Amplificará os baixos Caso tenha AirPods E perdeu um É possível rastreá-lo Com o Find My App Da Apple Primeiro Garanta que eles estejam Vinculados ao seu Apple ID É necessário Configurar o aplicativo Find My No seu iPhone E em seguida É só verificar a última localização De seus amados AirPods Em um mapa Se perder apenas um Poderá solicitar que ele reproduza um som Dessa forma Consegue encontrá-lo facilmente Pelo menos desde que esteja conectado ao Bluetooth E próximo de outros dispositivos da marca Basta iniciar o aplicativo Find My Ir na aba Devices E pressionar a opção Play Sound Para poupar bateria Utilize apenas um dos fones E troque-os de tempos em tempos Se estiver usando muito os seus AirPods E a bateria deles ficar fraca com frequência É possível carregar um Enquanto estiver utilizando o outro Você pode verificar o status da bateria dos AirPods E do estojo de carregamento com o iPhone A primeira maneira É abrir o estojo ao lado do aparelho Ele irá solicitar que o telefone exiba um pop-up No qual você verá a bateria restante Outra maneira É adicionar o widget de bateria Ao painel da central de notificações do dia Esse widget Incluirá os AirPods Apenas quando eles estiverem sendo utilizados ativamente Ou você pode verificar a bateria restante No seu Apple Watch Coloque o estojo de carregamento aberto Ao lado do relógio Agora Abra a central de controle E escolha a opção de bateria Você verá as estatísticas da bateria do relógio Dos AirPods E do estojo A Siri Pode ler algumas de suas mensagens mais recentes pra você Ela é capaz de fazer isso Através dos AirPods Você também pode dar um comando de voz rápido Para responder as suas mensagens Sem precisar fazer nada específico Para configurar esse recurso Mas Se quiser desativá-los Vá em configurações Clique em Siri e pesquisa E depois Em anunciar mensagens Além das mensagens A Siri também consegue anunciar notificações pelos AirPods Aqui vai uma dica Da próxima vez que sua câmera piscar para algo estranho Verifique primeiro o próprio dispositivo Antes de criar um ticket para o suporte técnico Caso contrário Você pode acabar como este Redditor O ticket dizia que a câmera piscava Para uma imagem marrom borrada com frequência Mas era apenas um pássaro Que escolheu aquela câmera como um lugar para relaxar Outro Redditor compartilhou uma imagem de algo Que nem mesmo o mais poderoso suporte técnico conseguiu consertar Sim, parece que alguém não trocou o toner da maneira correta E a sala inteira ficou completamente coberta de tinta Acho que é mais fácil queimar o local do que limpá-lo Você pode pensar que isso é algum tipo de macarrão desastroso Mas não é É apenas uma sala de servidores de um hospital Muitos usuários dizem que isso é comum em hospitais Então por que mudar-se funciona muito bem? Não é tão complicado configurar alto-falante sem fio, certo? Então eu realmente não entendo como isso pode ter acontecido Tenho duas ideias Ou era o primeiro dia deles fazendo esse trabalho Ou eles queriam tocar música para a Austrália As velas são legais para jantares românticos e coisas do gênero Mas acontece que elas podem ser muito perigosas no trabalho Um Redditor compartilhou uma foto de como uma vela pode transformar o local de trabalho Em um desastre em vez de dar um clima de conforto Ok, este não é tão ruim Mas tem uma aparência um tanto nojenta Em primeiro lugar, é preciso limpar a tela de vez em quando Além disso, verifique se a tela que você tem é realmente uma tela sensível ao toque Mais rápido não significa necessariamente melhor Um Redditor compartilhou uma foto de como seu colega de trabalho estava ansioso para desembalar um mouse novo Desculpe, mas o suporte técnico não pode consertar isso Acho que ele terá que comprar um novo mouse e ter um pouco mais de paciência ao desempacotá-lo Mais um desastre com o mouse aqui Este usuário compartilhou uma história sobre como seu amigo queria tornar o mouse mais leve Então eles fizeram vários furos e lixaram tudo Mas isso tá mais parecido com um queijo Lógica encontrada Mouse, rato, queijo, você sabe Este Redditor compartilhou uma foto de como seu avô pensou que uma entrada de fone era um buraco para um parafuso E ele realmente inseriu um parafuso ali Tantas perguntas, mas nenhuma resposta Você pode dizer, mas ei, esse avô é da geração mais velha Mas acho que a geração mais jovem também se perguntaria o que é uma entrada de fone Quero dizer, os fones de ouvido Bluetooth substituíram completamente os bons e velhos fones com fio Ei, tem um leve cheiro de queimado no ar Olha aqui, parece que tem algo de errado com a bateria Aposto que foi exatamente isso que esse cliente disse quando solicitou suporte para o seu laptop Ei, não acho que seja um grande problema O suporte técnico só precisará substituir a bateria Além de não precisar fazer o trabalho duplo Pois a sessão de interesse já está aberta Caso isso não funcione, reinstalar o Windows provavelmente resolverá o problema Um mouse de computador pode ficar bastante nojento com o passar do tempo devido a todo o acúmulo de sujeira Pois todos nós comemos biscoitos e tocamos o mouse com mãos gordurosas de salgadinhos Por favor, não o limpe como este Redditor fez A princípio, sua ideia pode parecer brilhante Por que não usar limonada para limpá-lo? Por exemplo, qualquer limonada tem acidez e pode ajudar a dissolver o acúmulo de sujeira Sim, ela pode ter a acidez necessária, mas também contém muito açúcar Adivinhe quem adora açúcar? As formigas Portanto, ao limpar seu mouse dessa forma Você certamente o transformará em uma armadilha para formigas Isso pode funcionar caso você queira se livrar delas Mas para limpar o mouse é melhor usar detergentes profissionais Outro ticket divertido do suporte técnico Alguém queria um novo adaptador porque seu MacBook não carregava O problema é que grampos soltos são irresistíveis para uma porta MagSafe Sim, eu sei o que você quer dizer Os MacBooks não tem mais portas MagSafe Mas esses dispositivos envelheceram bem Portanto, se você ainda possui um e ele não carrega Verifique novamente a porta Pode ter algum objeto metálico estranho por ali Ou talvez um rato Ei, fiz você olhar Ei, por que a tampa traseira não está encaixando? Parece que tem um probleminha com a bateria Se houvesse uma competição entre os carregadores mais malucos de todos os tempos Teríamos o vencedor agora mesmo Esse carregador de iPhone sem precedentes Parece que alguém seguiu os truques mais malucos do TikTok E projetou seu próprio carregador improvisado Eu me pergunto de quantos volts é Lembre-se de que é muito importante seguir as recomendações de volts fornecidas pelo fabricante Por exemplo, se ele disser que você precisa de um carregador de 5 volts Use essa tensão Se em vez disso você usar um carregador de 100 volts Ele não carregará o dispositivo 20 vezes mais rápido Apenas estragará a bateria Alguns fracassos são simplesmente hilários Veja esta foto Alguém plugou o detector de monóxido de carbono diretamente na parede Será que a pessoa era tão forte a ponto de conseguir inserir o detector dessa forma? Ou será que a parede era macia ao ponto de permitir que ela fizesse isso? Provavelmente não teremos uma resposta para essa pergunta Gatos são gatos Eles não se importam com o preço do seu laptop Se quiserem brincar, eles brincarão Sim, a tela parece um pouco estragada agora Mas deve haver uma maneira de puli-la de alguma forma Não tem uma explicação válida para esta foto Parece que o suporte técnico tem tantas coisas para fazer com todos aqueles fios Que a equipe precisou de um banheiro para aproveitar ao máximo o tempo de trabalho E tem outro cômodo desse tipo Na verdade, essa é uma sala de servidores secundária Mas também é usada como depósito de papel higiênico Essas duas salas foram feitas uma para a outra E lembre-se de limpar os discos Um Redditor compartilhou uma história que aconteceu com ele no trabalho Um cliente veio verificar o que havia de errado com seu PC Ele disse Não sei o que aconteceu, mas o computador não liga O suporte técnico ficou bastante chocado Quero dizer, o cliente deve ter percebido o som de explosão e a fumaça flutuando pelo escritório Tudo bem, este é apenas um lembrete gentil para limpar seu computador de tempos em tempos E é melhor fazer isso profissionalmente e pedir ajuda a especialistas Isso é especialmente válido para donos de animais de estimação Olha aqui, parece que tem um cachorro inteiro aqui dentro Quero dizer, tem uma quantidade enorme de pelos de cachorro Esse PC estava à beira da morte Veja este aqui Ei, minha impressora de recibos não funciona Tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? O suporte técnico ficou sem palavras Veja o quão enferrujado isso está Mas pelo lado positivo, funcionou assim por anos Isso é o que eu chamo de qualidade Até mesmo as coisas mais simples podem ser feitas na maneira errada Um Redditor mostrou uma foto divertida de uma falha épica de ar-condicionado Alguém instalou um não dentro, mas fora da casa Só tenho uma ideia Essa pessoa provavelmente só queria mudar o clima e tornar os dias quentes de verão um pouco mais frescos No entanto, é trabalho demais para um simples ar-condicionado Há muitas coisas legais que usamos hoje, como os secadores de mãos Eles economizam papel, além de serem rápidos e muito convenientes O que pode dar errado? Você pode se perguntar Bem, este Redditor mostrou o que pode dar errado A única explicação que tenho é que esse não se destina às pessoas, mas à mesa Brincadeira, eu realmente não tenho uma explicação sólida para o fato de o secador de mão ser colocado de uma forma tão estranha Mais um exemplo fantástico de como até mesmo as coisas mais simples podem falhar grandiosamente Como aqui, em vez de esconder os fios, eles decidiram fazer um furo em uma parede de pedra e colocá-los assim Legal! Por último, mas não menos importante A pasta térmica é legal e ajuda muito Mas não exagere Caso contrário, acabará com essa aparência Quanta pasta térmica você quer? Muita, por favor! Se você fosse escrever um romance de ficção científica, retrataria os robôs como inimigos da humanidade ou como amigos? Ou será que é possível fazer amizade com os robôs? Pergunte a Will Robinson Enquanto isso, estou aqui para responder a todas as suas perguntas sobre como será nosso relacionamento com eles no futuro Vamos relembrar a importância que ter amigos tem em nossas vidas E por que, como seres humanos, definitivamente precisamos de amizade Atualmente, já se comprovou várias vezes que os relacionamentos românticos melhoram nossa saúde E até nos ajudam a viver mais E, apesar do fato de que historicamente elas foram tratadas como menos valiosas do que os relacionamentos românticos e familiares Agora sabemos que o mesmo vale para as amizades Parte disso se deve, na verdade, a sobreposições entre saúde mental e física Ou seja, se você é socialmente ativo, é muito provável que também seja fisicamente ativo Mas isso também tem muito a ver com o cérebro Por exemplo, vários estudos que utilizaram a ressonância magnética funcional para estudar os padrões de atividade cerebral Mostram que a interação com os amigos leva a uma maior atividade no corpo estriado Que é uma região envolvida na recompensa Em um estudo, os pesquisadores descobriram que, quando os participantes tinham a oportunidade de compartilhar dinheiro com um amigo Ou com uma pessoa de quem não gostavam, neutra ou desconhecida As regiões de recompensa eram mais ativas quando eles escolhiam um amigo Portanto, não é de admirar que as pessoas com um forte senso de conexão com seus amigos Tendem a ter uma vida mais longa e saudável É como se estivessem sempre sendo recompensadas Mas, para ser mais específica sobre os benefícios para a saúde que as amizades valiosas proporcionam Em primeiro lugar, elas colocam você em um risco menor de hipertensão Além disso, ajudam você a dormir melhor e a se recuperar mais rapidamente E quanto mais amigos você tiver, melhor Ter uma variedade maior de relacionamentos sociais pode até aumentar sua capacidade de evitar um resfriado No entanto, quando você precisa passar algum tempo sozinho, não por opção Os glóbulos brancos mudam de comportamento O que leva a mais inflamação e a uma resposta imunológica enfraquecida Além de tudo isso, os amigos não apenas ajudam sua saúde física Mas também sua saúde mental De acordo com uma pesquisa, há uma ligação entre o tempo que você passa com os amigos E o fato de o cérebro processar posteriormente a rejeição como ameaçadora As pessoas que passaram mais tempo com amigos demonstraram menos sensibilidade à exclusão social Agora, onde os robôs entram em cena? Bem, no futuro, talvez não nos limitemos a ser amigos apenas de seres humanos vivos Ou até mesmo de animais de estimação Para explorar a ideia da amizade entre humanos e robôs Precisamos entender os fundamentos da robótica A maioria de vocês deve estar familiarizada com o conceito de robôs Mas na verdade, é importante defini-los como uma entidade separada de outros tipos de máquinas Diferentemente de outras máquinas, os robôs interagem com o mundo Com base em suas ações, eles são capazes de se adaptar e fazer alterações em seu ambiente Além de responder ao mundo ao seu redor Eles podem sentir, raciocinar, planejar e agir de forma independente Além de executar tarefas de forma autônoma, eles podem ampliar os recursos humanos e imitar as ações humanas O campo da robótica tradicionalmente se concentra na criação de robôs para executar tarefas simples ou repetitivas Bem como tarefas com condições perigosas para os seres humanos No entanto, graças aos desenvolvimentos em aprendizado de máquina e inteligência artificial Há um aumento mensurável nas interações entre humanos e robôs Alguns relatórios sugerem que o número de robôs em todo o mundo pode chegar a 20 milhões até 2030 E isso só pode significar que estaremos expostos a mais e mais robôs em nossa vida cotidiana Portanto, todos nós teremos que interagir com eles de uma forma ou de outra Mas novamente, será que tudo isso significa que poderemos criar laços de amizade verdadeiros com eles? E em caso afirmativo, nossos amigos robôs melhorarão nossa saúde física e mental de todas as formas Como fazem nossos amigos humanos? Ou será que os robôs são capazes de ser amigos? Atualmente, existem alguns robôs que podem executar tarefas inteligentes Como ajustar a forma como respondem as pessoas e se organizar sem a intervenção humana direta Alguns exemplos disso incluem braços protéticos que podem aprender com a pessoa que os está usando E se adaptar às suas necessidades ao longo do caminho Há também os robôs de fisioterapia que treinam os pacientes para aprender uma tarefa Avaliando suas necessidades individuais e oferecendo-lhes a quantidade certa de ajuda Há também o que os pesquisadores chamam de robôs swarm Ou seja, um grande grupo de robôs Depois de receber um único comando, eles são capazes de colaborar uns com os outros E se organizar por conta própria para realizar a tarefa em questão Isso os torna perfeitos para tarefas perigosas Como a exploração de um prédio desmoronado Em vez de um humano ter que dar comandos a cada robô individualmente Você envia a equipe E eles coordenam toda a missão sozinhos Isso é que é autonomia e cognição Então, como os robôs são capazes de fazer tudo isso É óbvio que eles podem se tornar bons amigos, certo? Bem, a amizade não se resume ao fato de um se beneficiar de outro Veja Aristóteles, por exemplo Ele diz que a verdadeira amizade tem como premissa a boa vontade mútua A admiração e os valores compartilhados Dessa forma, a amizade tem a ver com uma parceria de iguais Podemos conseguir isso com os robôs? Porque, até o momento, o relacionamento que temos com os robôs É o que Aristóteles chamaria de inferior Mais uma vez, mesmo nesse estado de benefício dos robôs Nós nos relacionamos com um robô da mesma forma que nos relacionamos com animais de estimação Bens e pessoas Hoje em dia, muitas pessoas sempre agradecem ao chat GPT por ajudá-las com coisas Algumas pessoas que trabalham com a ética dos robôs Acreditam que o que elas fazem Ou seja, criar laços com um robô É apenas um desperdício de energia emocional Isso se deve ao fato de que essas entidades só podem simular emoções E isso sempre será menos gratificante do que formar laços entre humanos Bem, eu já dei nome ao meu robô aspirador de pó Desculpa aí, só que não E sei que não sou o único De acordo com um engenheiro que trabalhou em uma empresa de robôs aspiradores de pó Quando os clientes recebiam ofertas de robôs novos para substituir os quebrados Eles recusavam a oferta Dizendo Não, eu quero o meu robô Eles não queriam substituir o robô porque tinham se apegado a ele O fato é que, de acordo com as evidências psicológicas que temos até o momento O que eu e muitas outras pessoas fazemos não poderia ser mais normal Porque, de acordo com essas evidências, como seres humanos É da nossa natureza estender as conexões emocionais a coisas que são muito diferentes de nós Isso acontece mesmo quando sabemos que elas são fabricadas e pré-programadas Mas a questão é Essas conexões constituem uma amizade comparável àquela compartilhada entre humanos? Se tentarmos responder a essa pergunta com base nas ideias de Aristóteles sobre amizade A resposta seria não Por outro lado, quando damos uma olhada em todos os tipos de relacionamentos entre humanos Pouquíssimos deles podem ser descritos como completamente iguais E mesmo assim, os que podem ser considerados iguais estão todos destinados a evoluir com o tempo Então, em vez disso, vamos analisar a questão da seguinte forma Os robôs podem ser bons companheiros que podem atender ao nosso desejo de sentir uma conexão social Eles podem proporcionar conforto físico, apoio emocional e trocas sociais agradáveis Eles não rejeitarão você nem te julgarão Alguém pode argumentar que eles também não entenderão ou terão empatia por você A maioria das pessoas conversa com seus animais de estimação Mesmo que esses animais não entendam as palavras Mas eles ainda ajudam você a se sentir menos solitário no final do dia E os robôs podem fazer exatamente isso No entanto, há riscos potenciais nas amizades entre humanos e robôs Se os robôs podem se tornar nossos amigos Eles também podem muito bem se tornar nossos inimigos Mas não da forma como os filmes de ficção científica descrevem Os amigos robôs podem se transformar em um problema Se as pessoas começarem a negligenciar seus relacionamentos com outras pessoas Para passar mais tempo com uma máquina E isso já está acontecendo com os videogames e as mídias sociais Mais uma vez, podemos concordar que os robôs não são os culpados por isso Olá, incrível maníaco Meu nome é Tom E hoje eu tenho uma pergunta pra você Você sabia que em um futuro próximo Robôs de estimação estarão presentes em muitos lares? Eles são como cães normais, só que bem robóticos Eles também se darão muito bem com cães de verdade Se você está se perguntando se hoje em dia existem robôs inspirados em animais Eu tenho a resposta Baratas Amem-as ou não Elas vieram pra ficar Olha aquelas pernas e casca dura que elas têm Elas me dão arrepios Mas existem há 400 milhões de anos Então meu palpite é que não irão a lugar nenhum Elas também são incrivelmente rápidas Bem, para insetos Precisam de cerca de uma hora para cobrir 5 quilômetros O que é bastante impressionante para um animal do seu tamanho Não apenas isso Mas coloque-as debaixo d'água E elas prenderão a respiração por até 40 minutos Tem um pequeno furo Elas se encaixam lá Devido ao seu corpo maleável E aparentemente também na velocidade da luz Vroom! Lá se foram Seu poder de adaptação é tão grande Que você pode pressioná-las com 900 vezes o peso do corpo E não haverá um arranhão na casca da barata Pergunte a qualquer um É difícil de se livrar dessas coisas Não é de se admirar que os cientistas queiram fazer um robô semelhante a uma barata Esses animais parecem quase invencíveis Pesquisadores da UC Berkeley fizeram exatamente isso Criaram o CRAM Que significa Robô compressível com mecanismos articulados É um robô do tamanho da palma da sua mão Projetado para fazer as mesmas coisas incríveis que as baratas fazem Tem uma casca de plástico articulada Para que também possa se encaixar em alguns lugares Seu principal objetivo são missões de busca e salvamento Partiu sua barata robótica Ainda falando de pequenos animais A NASA se inspirou em uma minhoca Elas podem estar na base da cadeia alimentar Mas não seu gêmeo robótico Esse destina-se a explorar lugares congelados Onde os humanos não podem ir Especificamente na Antártica O Monte Erebus Estou sentindo frio só de pensar nisso No entanto Ele não se move exatamente como uma minhoca Possui dois parafusos presos em ambas as extremidades E se fixa na parede toda vez que quer se mover Mas aqui está o que o torna especial Toda vez que é parafusado na parede Ele coleta dados A NASA acredita que pode ser melhorado ainda mais para a exploração espacial Acho que não seria mais uma minhoca do gelo Seria mais como uma minhoca espacial E também a primeira minhoca a ir para o espaço Não se esqueça do seu capacete Descendo em cavernas Encontramos morcegos Parecendo vampiros Depois de terem mudado de forma Dormindo de cabeça para baixo Pendurados em rochas Olha essas lindas asas negras Misteriosos Mas fascinantes Apresento a vocês o Bat Bot Não, não o Batmóvel O Bat Bot É um morcego robótico Não pesa muito e não é muito grande Mas com certeza é impressionante Suas asas replicam a elasticidade das asas de morcegos comuns A equipe que desenvolveu este robô Teve que criar uma membrana de silicone personalizada apenas para isso Esses robôs morcegos também são muito eficientes em termos de energia O que provavelmente significa que eles podem voar por um longo tempo Mais ou menos como o voo sustentável que os morcegos reais têm Vamos para os oceanos agora E esse robô que você está vendo é um peixe E adivinhe, ele também mora ao lado deles Chama-se Solfy E é muito semelhante a um peixe É metade de silicone e borracha E metade de eletrônicos A frente é impressa em 3D E é onde ficam os eletrônicos A melhor parte de sua construção É que ele pode bater em qualquer coisa sem ser danificado Ou ferir outras formas de vida marinha Ainda assim, provavelmente não seria nada bom ele sair por aí apenas dando cabeçadas em outros peixes Ok, aqui está algo interessante A maneira de controlar este robô é como um controle de Super Nintendo Então, se você gosta de videogame como eu, vai adorar isso E se você está se perguntando como ele não afunda no fundo do oceano É porque conta com uma unidade de controle de flutuabilidade a bordo Isso permite que Quem o controlar Decida onde ele sobe Ou desce Ah, e a cerejinha do bolo Para completar o look O robô Solfy Tem uma lente de olho de peixe na frente A cheetah corre muito rápido A cerca de 104 a 112 km por hora Veja só É o animal mais rápido da Terra Compare-a com um carro muito rápido Elas podem chegar de 0 a 100 km por hora Mais rapidamente 3, 2, 1, já! Sim, isso é rápido, né? Ainda assim Uma coisa que ainda não vimos As cheetahs fazer é um salto mortal Este robô nos surpreende Aqui está o Cheetah 3 É supostamente indestrutível E também dá cambalhotas Foi construído principalmente Para que os cientistas pudessem Experimentar coisas malucas E ele até parece uma cheetah Então o nome é apropriado Ele não corre tão rápido A 16 km por hora, para ser exato Ok, então Ele não pode competir com carros Mas pode dar cambalhotas Então Um ponto para a cheetah normal E um ponto para a cheetah robótica Acho que estão empatadas Este aqui foi inspirado em cobras Sim, tipo Aqueles caras viscosos É chamado de robô-cobra E novamente Seu objetivo É missões de busca e resgate Ele se move E sobe em árvores Como uma cobra Envolvendo-se em torno delas Já foi usado Para pesquisar edifícios Que desmoronaram Após fortes terremotos Como é pequeno E pode se mover Em qualquer direção É perfeito Para entrar em espaços estreitos Em vez de dois olhos arregalados Este robô tem uma câmera na frente Para que quem o estiver controlando Possa ver os arredores Se você gosta de aranhas Mas ainda tem um certo medo Como eu Aqui está a solução O RoboCtix T8X É mais um brinquedo Do que qualquer outra coisa Você pode controlá-lo E programá-lo Para fazer o que quiser Mova-o E faça-o dançar Com suas perninhas Existem duas versões Uma peluda E uma lisa A peluda Provavelmente se assemelha A uma tarântula Meu nome é Tom Obrigado por assistir E lembre-se Vamos nos tornar mais inteligentes A cada dia Junto com o incrível Tchau Além de super fofinhos Eles também são super úteis A empresa Boston Dynamics Constrói cães robôs Que ajudam os humanos Na mão de obra Em certas indústrias Essas máquinas agora Estão passando por testes Em uma planta industrial No oeste da Áustria Elas serão usadas Como cães de inspeção Para farejar qualquer problema Não, não literalmente Esses carinhas Usarão câmeras de ponta Que detectam vazamentos Por meio de visão termal Esses robôs Tiveram ótimo desempenho Em um ambiente controlado Quando ainda estavam Na oficina Agora o futuro deles Nas indústrias Depende do quão bem Se sairão nos testes Um centro de controle Que fica meia hora Da planta Está comandando Remotamente a empresa Na Áustria E também opera Outras 20 plantas Não há nenhum humano Trabalhando nessas instalações Exceto uma pessoa Que passa por lá De vez em quando Para ver se Tudo está funcionando bem As tarefas dos robôs São inspecionar tarefas Que são codificadas Por uma empresa de software Chamada Energy Robotics A Boston Dynamics Fornece a parte física Que são os robôs E o pessoal da Energy Robotics Cria os códigos Para tornar Essas máquinas inteligentes Os cães robôs Devem funcionar Perfeitamente sozinhos Já que tem um sistema De navegação interno E de desvio de obstáculos Os códigos podem permitir Que cada um estude O ambiente por inteiro E navegue por lá Sem tropeçar Ou bater a cabeça Em algum lugar Ou seja Recebe o comando Para ir até determinado lugar Chega sem problemas Tira foto de alguma coisa E envia imagem Para os operadores O mais legal É que esses robôs Da Energy Robotics Não são controlados remotamente Foram programados automaticamente Para executar Suas tarefas sozinhos São ensinados A fazer algo E repetir ao longo do dia A vantagem De usar esses carinhas É que eles podem entrar Em ambientes tóxicos E radioativos Sempre que necessário Também são capazes De aprender A detectar Se alguém se machucou Ou sofreu algum acidente E alertar O centro de controle Sobre isso O robô consegue trabalhar Até 12 horas Fazendo inspeções Com intervalos De 60 minutos Para andar por aí E mais 60 minutos Para carregar a bateria Ele simplesmente volta Para sua estação De carregamento E fica sentadinho Lá para descansar Como um bom garoto Tem um acelerômetro Interno Que diz Se ele está movendo E sensores Em suas articulações Que determinam Como seu peso É distribuído Se o aparelho sentir Que está caindo Para frente O programa O instrui rapidamente A usar o pé direito Para manter o equilíbrio A máquina Possui câmeras Nos quatro lados Para ver onde pode pisar E vem com um joystick Inspirado no Xbox Então Se você é fã De videogames Esse brinquedinho É perfeito A Boston Dynamics Fabrica robôs Que permitem ao cliente Acrescentar módulos extras De acordo com suas necessidades Por exemplo Se você quiser criar Uma maquete 3D Do interior de um prédio Basta anexar Um sensor Nas costas do cachorro Que ele faz esse trabalho A planta na Áustria Não é nem um pouco perigosa Ela só é de difícil acesso Para as pessoas Principalmente quando está nevando Nessa época As estradas montanhosas Ficam arriscadas demais Ou simplesmente inacessíveis Essa instalação E os corredores Foram feitos Para humanos trabalharem É por isso que eles precisam Levar robôs Que conseguem se deslocar Como os humanos Em vez de um especializado Em determinada tarefa E esse é o propósito De ter esses carinhas trabalhando Eles devem ser criados Para fazer uma tarefa Você não verá um humanoide Trabalhando em uma fábrica Montando peças Porque o local Possui braços robóticos Para fazer isso A Boston Dynamics Também tem o Atlas Um humanoide Que consegue ganhar de você Em qualquer exercício físico Ele é capaz de correr Carregar coisas Saltar Dançar E até fazer um salto mortal Como se isso fosse necessário Em um galpão Com cerca de 1,5m de altura Pesa aproximadamente 85kg É movido a bateria E tem um kit impressionante De hidráulica Para manter o equilíbrio Além de um monte de câmeras E sensores profundos Conectados a seu sistema de controle Que é monitorado e controlado Por meio de computadores Com a supervisão de humanos A oficina Parece até um ginásio De parkour Mas tudo isso É para treinar os robôs A navegarem entre os obstáculos Além de saltos mortais Eles conseguem pular De uma plataforma para outra Podem interpretar o ambiente A sua volta E traçar metas A longo e curto prazo Para ir do ponto A Para o ponto B Também se lembram Caso tenham dado um passo em falso Ou se tiverem desviado De um obstáculo É fácil controlar Ou programar os robôs Para executar uma tarefa simples Mas o maior desafio É fazer tarefas múltiplas E complexas ao mesmo tempo E depois repeti-las O Atlas mexe todos os componentes Para manter o equilíbrio Principalmente quando está fazendo Uma coisa complexa Como um salto mortal Ele é capaz de pular um obstáculo E usar os braços Para controlar o corpo E amortecer a aterrissagem É um tédio monitorar esse robô E vê-lo cair o tempo todo Mas é assim que os engenheiros O aperfeiçoam Eles também o ensinam A se levantar sozinho Quando ele cai de cara no chão Existe uma equipe dedicada A construir o software Para que seja possível Ver o que ele pode fazer Na própria programação O time do hardware É responsável Por criar melhorias para o Atlas Os técnicos Corrigem erros E reparam qualquer coisa que quebra O de operações Conserta o percurso de obstáculos Sempre que algum robô Bate em alguma coisa E também estuda a disposição Dos elementos Para a máquina Fazer uma demonstração ocorrida A Engineered Arts Lançou o robô mais realista E expressivo do mercado No fim de 2021 A empresa é conhecida Por criar robôs humanoides Para entretenimento Centros de ciência Parques temáticos E negócios E o chamou de Ameca Dá arrepios Só de olhar para essa cara Ele tem tantos detalhes E vida Que parece um humano de verdade Acordando de um sono profundo A cor cinza Foi escolhida Para evitar confusões E para que tenha gênero neutro Ao contrário do Atlas Que praticamente não tem rosto O Ameca Parece uma pessoa de verdade Quando se olha Ou conversa com ele O robô tem uma variedade De expressões Que são assustadoramente Idênticas às nossas E a fala Não é seu único ponto forte Para os engenheiros E designers A principal meta Para um humanoide É fazer ele funcionar suavemente E se comportar O menos possível Como um robô Isso significa Não falar com frases monótonas Sobre alguma coisa banal Ele ainda não anda Mas depende de uma combinação De inteligência artificial E engenharia robótica A comunicação é não verbal Ou seja Ele fala usando expressões e gestos Não tem que fazer Perguntas complementares Ou ficar com o olhar vazio Quando não entende O que você está falando Mesmo assim Você tem a sensação De estar falando Com um organismo vivo A inteligência artificial É programada Para usar operações Do sistema de visão Reconhecimento facial E clonagem de voz Isso faz com que o Ameca Se destaque Entre os telefones E aparelhos sem vida Os inventores fizeram Firmware Armazenado em nuvem Que pode ser atualizado Com reparos E recursos de software Então Não é preciso Ser um expert Em tecnologia Para usá-lo Com esse design de software É possível mudar O comportamento do robô De qualquer lugar do mundo Basta acessar o software Chamado Tweetium De um navegador de internet Com um simples login Você pode melhorar O seu Ameca Enquanto estiver indo Para o trabalho Falar para um grupo De pessoas remotamente E ver o diagnóstico De sistema Da Engineered Arts A inteligência artificial É tão avançada Que você pode usar o robô Para trabalhar em duas tarefas Diferentes ao mesmo tempo Ele até indicará Qual tarefa é mais importante E qual pode esperar Além desse software de ponta O hardware É igualmente impressionante Com sensores embutidos Câmeras Microfones E codificadores De posição Você pode ver A interface do sensor Enquanto ele funciona Em tempo real Em seu aparelho E monitorar O tempo de resposta E interações A boa notícia É que você pode ter Um robô desses Já que as vendas Foram abertas ao público A má notícia É que ele custa mais Do que um carro Essa belezura Está sendo vendida Por mais de 133 mil dólares É a meca Não vai ser possível Te trazer pra casa Tão cedo Se você já assistiu Mesmo depois de sofrer Danos graves Você pode dizer Que é apenas mais um filme De ficção científica Mas ouça Os cientistas Conseguiram criar Algo semelhante Ao T-1000 Na vida real Eles inventaram Um material Que é uma mistura De metais Com algumas propriedades Bastante insanas Matéria de transição De fase magnetoativa Ou MPTM O robô se parece mais Com um modelo Super pequeno Do tamanho de um Lego Esse pequenino Pode derreter Em suas mãos A 30 graus Celsius E depois voltar A forma original O teste mostrou Que ele consegue Sair de uma pequena cela Usando esse super poder O segredo por trás Do que parece mágica É a física Um campo magnético Gera uma corrente elétrica Dentro de um dos metais Do qual o T-1000 Da vida real É feito Em seguida Um pouco de calor É produzido E o material sólido Se transforma em líquido O pequeno robô Também pode mostrar Outros talentos Sob influência De campos magnéticos Ele consegue saltar 20 vezes A própria altura Girar a 1500 rotações Por minuto E desenvolver Algumas velocidades Impressionantes Você acha que precisa Desse pequenino Em sua vida? Bem, ainda não é possível Comprar o original Mas dá para adquirir Um boneco de ação Do exterminador Ou kit de construção Quanto ao material Que pode derreter E solidificar novamente Ele terá usos Mais práticos Do que entreter o público Imagine uma ferramenta Que possa alcançar Até mesmo os cantos Mais apertados Você o transforma Em sua forma líquida Ele entra no orifício E em seguida Torna-se sólido novamente E fica selado Parece o sonho De qualquer engenheiro Ele também pode servir Como soldador Em um circuito de LED Porque o galho O metal do qual é feito É um ótimo condutor De eletricidade E é capaz Potencialmente De salvar vidas Ao administrar medicamentos E remover objetos Estranhos Dos órgãos Dos pacientes O MPTM Não é o primeiro material Que fará com que os fãs Do Exterminador do Futuro Digam Espere Eu já vi isso Em algum lugar Conheça o Nitinol Trata-se de um elemento Super elástico Que lembra de sua forma Original E sempre volta a ela Não importa o quanto Seja dobrado Até o momento Ele foi usado Com um sucesso Para fabricar stents Esses são pequenos Tubos de malha Que mantêm as artérias Abertas Para aqueles que precisam Delas O Nitinol Faz esse trabalho Perfeitamente Pois se dobra Quando necessário Em uma temperatura fria E volta ao seu estado Original Ao ser aquecido Ainda é perfeito Para durar muito tempo É por isso Que também é empregado Para produzir Aparelhos para dentes Molas de relógios Mecânicos Inserções para tacos De golfe E aqui vai a minha favorita Colheres que se dobram Sozinhas Usadas em shows De mágica Outra realidade Do Exterminador Que também se tornou atual É o uso maciço De drones Eles entregam Um pedido de última hora Daquela bolsa Que você precisa Para as férias Fazem as melhores filmagens Para os noticiários E para o casamento Do tio Alfredo Auxiliam as equipes De busca e resgate Transportam ajudas Monitoram a vida selvagem E inspecionam partes De edifícios Que de outra forma Não seriam acessíveis Ok Acho que é mais fácil Listar o que eles não fazem Na segunda parte do filme O personagem de Schwarzenegger Explica que sua CPU É um processador De rede neural E quanto mais contato Com humanos ele tem Mais aprende Se quiser ver novamente Para refrescar sua memória Você pode obter uma cópia Na Amazon De qualquer forma O que o Exterminador do Futuro Está falando Parece muito com as redes neurais Da vida real Não é mesmo? Elas são modeladas Como um cérebro humano A ideia É treinar o computador Para realizar tarefas Analisando milhares De exemplos De treinamento Um sistema De reconhecimento De objetos Aprende a identificar A aparência de um carro Ou de um poodle Avaliando muitas E muitas imagens Desses objetos E identificando Alguns padrões Depois de treinado O suficiente Ele pode fazer Todo tipo de coisa Desde prever o clima E a situação Do mercado de ações Até reconhecimento De rostos E escolher quais programas Da Netflix Recomendar para você Tudo isso parece bom Mas admita A coisa mais legal do filme São os robôs De aparência Assustadoramente humana Muitos humanoides Ainda estão em fase De projeto Mas há os que estão Bem vivos E funcionando Alguns trabalham Em fábricas E armazéns Porque são realmente Bons em logística E fabricação Eles regem orquestras Inteiras Mergulham no fundo Do mar Ajudam pessoas idosas Ei, existe algo Em que não sejam bons? Devemos começar A nos preocupar Com a possibilidade De sermos substituídos Em breve? Embora a inteligência artificial Esteja se tornando Cada vez melhor Felizmente Isso ainda é improvável As máquinas ainda Não possuem inteligência emocional E habilidades de tomada De decisão Como os humanos Elas são super inteligentes Mas simplesmente Não tem motivação Para dominar o mundo A menos que os humanos Lhes digam Para fazer isso E mesmo que um sistema Ou aplicativo de IA Decida se libertar E dominar o universo É improvável Que seja poderoso O suficiente Para colocar em prática Portanto Respire fundo Uma coisa Que esses humanoides Dominam No entanto É o senso de humor Quando um homem Abordou uma robô Em uma feira de negócios Em Las Vegas Perguntando se ela Tinha namorado A máquina respondeu Que infelizmente Não estava no mercado Pois robôs Não tem relações Ser rejeitado Por uma IA Isso é que são Problemas do século 21 O nome da robô De partir o coração Era Emeka Seus criadores A empresa britânica Engineering Arts A consideram O humanoide Mais avançado Do mundo É uma máquina Tão detalhada E realista Que não me surpreende O fato de aquele cara Querer dar em cima A Emeka Tem todo um espectro Emocional E consegue demonstrar Espanto e surpresa Realistas Entre outras coisas Ela até boceja Encolhe os ombros Pisca os olhos E coça o nariz Os olhos tem câmeras Portanto Esse humanoide Pode se lembrar De rostos E rastreá-los É por isso Que falar com essa gracinha Não é como Olhar para a tela De um gadget Ela também consegue Detectar objetos Como um dedo humano Na frente do rosto De modo que reagirá Quando alguém se aproximar Essa belezinha Não é nem um pouco Difícil de operar Ela conta com Firmware baseado em nuvem Que se atualiza sozinho E até mesmo Uma pessoa Que não entende De tecnologia Consegue usar É possível controlar Esse robô De qualquer lugar Bastando fazer login No sistema de software Imagine que você Está preso no trânsito E seu robô assistente Está cumprimentando Os convidados E apresentando Seu projeto Sem sua presença física Sua IA é tão avançada Que dá para usar a máquina Para trabalhar em duas tarefas Diferentes ao mesmo tempo Ela pode até mesmo Destacar uma mais importante E torná-la sua prioridade Se você quiser comprar um Emeka Prepare-se para pagar Mais de 100 mil dólares O Atlas Um humanoide Projetado pela Bosto Dynamics Pode subir e descer escadas Saltar entre níveis E pegar Carregar E jogar coisas pesadas Na distância certa É capaz de agarrar objetos Usando um dedo fixo E um móvel Todas essas qualidades O tornam um ajudante De armazém ideal Sua mais recente conquista É um giro invertido De 540 graus Em vários eixos Foi tão complicado Para os engenheiros Programar o robô Para fazer isso Quanto parece E o Atlas Não se move Apenas como um campeão De parkour Ele também consegue Planejar a rota Mais eficiente Para ir do ponto A Ao ponto B Considerando os arredores E se lembra De quando comete um erro Ou precisa superar Algum obstáculo Então ativa Todos os seus componentes Para manter o equilíbrio Como são impressos Em 3D Não tornam a máquina Muito pesada Ela tem cerca de 89 quilos E mede 1 metro e 80 Como esse robô inteligente É uma plataforma de pesquisa Ainda não é possível comprá-lo Os engenheiros Continuam a aprimorá-lo E talvez em breve Ele poderá sair do armazém E abrir sua própria empresa De logística Aí você não vai querer Comprar o Atlas Mas pode acabar enviando Seu currículo para ele